Não perdeu, não perdeu? Perdeu no Facebook, mas vai entrar agora. Eita. Ele tinha, mas ele perdeu. Ai. Eu pensei que ele estava conversando comigo aí. Ué, eu também achei que estava tudo bem. Mas ele parou aqui, ó. Na internet, aliás, no YouTube, já começou. No YouTube, no... Deixa eu deletar. Ih, tem que deletar e fazer de novo. Quem está no YouTube já está ouvindo a gente, Batista. Vamos ver se entra lá, ó. Eita, deu uma hora aí acontecer, né? Enfim, olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa semana mandaram um comentário para mim, Batista. Que nas primeiras lives, nós estávamos conversando sobre o Hangout. Então, hoje eles tiveram um gostinho de novo da gente aqui conversando. Ai, deu errado, deu ruim aqui, ó. O que acontece é ao vivo, está nisso. Enfim. Mas estamos agora ao vivo e em cores para o Brasil e o mundo. Olha que maravilha, Batista. Batista, é que você consegue imaginar, Batista, que alguns anos atrás custaria alguns milhões de reais você fazer uma transmissão mundial, Batista? Nem imagino quanto, Márcio. Eu também não imagino quanto mais barato. Não era, Batista. Quantos satélites tem que ser envolvidos, Batista? Antigamente, você fazer uma transmissão mundial. Um jogo de futebol básico. Está o jogo lá, põe a câmera e transmite para o mundo. Quanto custa? Olha que maravilha, coisas que a tecnologia nos permite. Estamos aqui, Batista na casa dele, eu na minha casa. A gente alcança o mundo inteiro. Não a gente alcança, né? Esse sistema mundial alcança. Me faz lembrar muito de Paulo, né? Porque Paulo usava as estradas dos romanos, né? Eles queriam que as estradas eram por lá que Paulo andava. Nós, hoje, 2019 anos depois, olha que maravilha. Estamos aqui, andando nas estradas criadas pelo homem, para levar a palavra do Senhor. Olha que maravilha. Batista, será que estamos aqui nessas estradas? Boa noite, Batista. Como é que você está, meu irmão? Boa noite, Márcio. Estou bem, graças a Deus. Estamos seguindo aqui na nossa caminhada cristã. Não nos esquecendo de que o Senhor, a graça e a misericórdia, tem nos seguido dia após dia. E que é um prazer estar aqui de novo. Para a gente falar mais sobre o Espírito Santo, um assunto que eu estava vendo, é um assunto muito profundo. É um dom, é um dom gratuito de Deus. Esse maior dom que Deus poderia ter nos dado. o Espírito Santo. Não vamos entender o que o irmão fala ali. E eu agradeço, então, mais essa oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos aqui para abrirmos um pouco da tua palavra, também lermos sobre a tua palavra, versículos que sejam, já nos faz sentir, assim, satisfeitos, né? Com o pouquinho que a gente recebe aqui da palavra de Deus. Um abraço a todos, irmãos. E boa noite a todos. Cadê eu? É isso aí. Boa noite a todos, né, Batista? Bom, quem serão esses todos, Batista? Vamos ver quem são esses todos que estão aqui, Batista? Silvia Carvalho. Olha lá. Boa noite, Márcio e Batista. Olha que maravilha. Boa noite. Valéria Lopes. Só estou com áudio. É, às vezes tem que entrar e sair, porque às vezes nosso celular, por algum motivo, a lei é a nossa vontade, a imagem não vem. Às vezes tem que entrar, sair, fechar o YouTube, entrar de novo. Aí ele volta, Valéria. Olha lá, nossa irmã. Essa está sempre aqui, Batista, radialista. Toda semana ela está aqui, ó. Carine Castanha. Boa noite, irmãos. Márcio e Batista. E um grande abraço para todos os irmãos. O casal Bueno está sempre aqui. Amarli e Luiz Bueno, lá de Palhoça, Santa Catarina. Márcio Tavares, ali de Taquara, Rio Grande do Sul. O Leandro Mato Silva, de Rio Verde, lá no Goiás. Olha que maravilha. A Rita Maria, também de Porangatu, lá no Goiás. Olha o povo de Goiás. Tem bastante Goiânia, no Batista. Olha lá. Rio Verde, Porangatu. Olha que maravilha. Valdinei Raque. Boa noite, irmãos. Boa noite, Valdinei. Eu e minha esposa estamos atentos. Boa noite a todos. Brás de Lima. Rio de Janeiro. Olha que foto bonita do casal. Que maravilha. Vadek Diego. Vadek, não sei como é que pronuncia. Boa noite, boa noite. Ó, José Ayrton, de Aiwaba, lá no Ceará. Que maravilha. É a esposa ou é a filha? Olha só. Joab de Santa Ernestina. Olha ele aí, o Joab Marques. Ó, Joab. Boa noite, Joab. Olha que maravilha. Que presente ilustre, Batista. André Noronha, lá de Casa Branca. Olha, parece alguém que eu conheço, Batista. Eu conheço alguém parecido com o André Noronha. Lá de Casa Branca. Casa Branca é coladinho ali, ó. Com o Ribeirão Preto. Vladimir Oliveira. Valdemir e família ouvindo. Muito bom. Olha o Eli Sales aí, ó. Boa noite a todos. Kalev Maia de Campo Grande. Rio de Janeiro, acho que é isso. Santos Ferri, Santos Ferri. Pronto, Batista. Santos Ferri, Santos Ferri. Você entendeu, Batista? Antes que você não entenda as coisas, Batista. Será que é parente da Ana Teresa? Será? Da Ana Ferri? Ela é Ferri também. Fica aí a pergunta para você responder para a gente, Santos Ferri. Olha só. Kendi. Boa noite, irmãozinhos. Lá do Rio de Janeiro. O Adriano Araújo. Boa noite, irmãos. Reuniões no bairro Sique, em Curitiba. Vocês sabem me dizer? Não sei. Mas eu vou mudar o banner aqui, ó. Olha só. Informações sobre Assembleias. Envie e-mail para assembleiasobrasil.com. Está passando aqui, ó. No rodapé da tela. O e-mail. Não sei dizer. Não sei dizer. Mas agora dá para você responder. Pergunta lá. Vão te responder. Vão, né, Batista? Vão, né, Batista? Torre Skywalker. Boa noite a todos os irmãos queridos. Ah, não. Santos Ferri. Ele só falou que ele é de Torres e o Grande do Sul. Se é da Ana Ferri, ele não disse. Joab Marques. Abraço aos Joab Marques. Abraço aos irmãos Batista, Márcio e demais. Ah, fala o Wadek. 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 Viu? Acho que é isso. Acho que eu pronunciei direito, Batista. É o marromeno. Ah, ele falou que é esposa. Ah, esposa. Muito bem. É, o senhor é misericordioso com a gente, viu? Porque a gente não merece essas mulheres bonitas, não. Ou os pangarões desse aqui, rapaz. Não é, Batista? O senhor é muito misericordioso com a gente, Batista. Com a gente, com os filhos, né, Marcio? É verdade. É verdade. Boa noite. É o Marcos Toledo, de Itacoarituba, São Paulo. O Diego... É, é o Wadek. É isso aí. Tá certinho. Ah, olha lá. Todos os ferros são parentes. Abraços. Pronto. Tá respondido, Batista. Olha só. Sueli Figueiredo. Cadê a foto, Sueli? Queremos conhecer você também. Cadê a sua foto, minha irmã? É a mesma coisa do Marcos. Cadê a foto, Marcos? Pra gente ver vocês aqui. Antes, quem passou por aqui? Vamos ver, vamos ver. Ah! Arizone e Portela. Arizone e Auricélia. Olha que maravilha. Falei bastante com eles hoje, viu? Tô devendo um chinelo pro Arizone, viu, Batista? Falei que eu vou levar pessoalmente. Tiago Goulart, de Criciúma, Santa Catarina. Que maravilha. Olha lá o Laércio Moura, rapaz. Mas, Laércio, eu sei que... Cadê a família, Laércio? Cadê a esposa? Cadê o filho? Cadê todo mundo? Né? Eu sei que você tem. Eu quero ver quem a gente quer conhecer também. José Eita, eu já dei boa noite. Enfim. Sejam todos muito bem-vindos. Os irmãos aí do Brasil e do mundo, que falam idioma português do Brasil, que por incrível que pareça, é o único lugar do planeta que se fala em português brasileiro é aqui. Porque o resto do mundo fala português de Portugal, ou bem mais aportuguesado. O nosso nada tem a ver com Portugal. E diga-se de passagem dentro do nosso país, se você for no sul, você vai ouvir um português, se você for no centro-oeste, é outro português, se você for no nordeste, é outro português. Então, assim, são muitos portugueses, né, Batista? Sim. Enfim, deixa eu tirar isso aqui daqui. Como você já sabe, nós estamos com essa série para falar do Espírito Santo. Hoje o tema aqui que está para a gente começar é muito, muito precioso, como sempre, graças ao Senhor. Olha aqui. Como vocês veem nessas lives aqui, a gente normalmente tem bastante assunto, tem bastante pergunta, porque nas coisas do Senhor é impressionante, tudo tem assinatura dele. Uma das assinaturas do Senhor, talvez a mais clara, a mais evidente para a gente, é que as coisas que ele cria são infinitas. Tudo que você for estudar, que foi feito pelo Senhor, é infinito. O universo, a gente estuda, 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 e a conclusão que a gente chega, que a gente não sabe nada. Se a gente for estudar molécula, o mundo microscópico, a gente vai estudar, estudar, estudar. A palavra de Deus é a mesma coisa. Nós vamos estudar, 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 estudar. E não vai acabar, né? Por isso que às vezes nos surpreende, quando vem uma pergunta assim muito fora da palavra, perguntando, ah, mas será que se eu comer, se eu usar roupa amarela no fim do ano, eu perco a salvação? Tantos assuntos, irmãos, que nós podemos nos ocupar com a palavra de Deus. Tem tanta coisa para a gente aprender. Veja essas lives, um ano de live. E tem coisas que a gente não passa nem perto. E mesmo daquilo que a gente fala, a gente fala de um pequeno ponto de vista, assim, desse tamaninho, assim, perto dessa infinitude. É infinito. A gente pode estudar a vida toda. A gente pode ler, 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 pode ler todos os dias, a vida inteira. E cada dia terá algo novo. A palavra de Deus, ela se renova, ela é viva, por incrível que pareça. Às vezes a gente olha aqui, mas não pode ser, colocaram esse versículo aqui hoje. Eu passei, quantas vezes eu passei naquele capítulo e não percebi, parece que colocaram hoje aqui no versículo. Porque é assim. Olha que maravilha. Então, que nós possamos olhar para as Escrituras. E principalmente olhar para o Senhor. A gente vê que esse estudo que nós estamos fazendo, no Espírito Santo, quando vai acabar, não sei. Não sei nem se vai dar tempo de acabar, a gente nunca sabe. Porque a nossa esperança é o Senhor vir nos buscar a qualquer momento. Então, dito isso, imagina. Pode ser que a gente não cabe essa live hoje. Não sabemos? Quem sabe? Só o Senhor sabe. Só o Senhor e o Pai que sabem. Esse livro aqui, olha só. Não estamos nem na metade. E quantas coisas nós aprendemos nessas lives? Hoje, se não me engano, é a sexta live que vamos falar sobre o Espírito Santo. Não é, Batista? É isso. Nós juntamos dois. Hoje é o sétimo, Arceira. É, hoje acho que é o sexto direto, mas enfim. E vamos ficar aqui. Quanto mais a gente falar, mais vai ter para falar, né, Batista? Sem dúvida. Mas você tinha feito um comentário antes de a gente começar. O que você queria falar, Batista, exatamente? Ah, que eu estava lendo um trecho aqui. Depois, se o Senhor permitir, eu vou ler um trecho também. Sobre o Espírito Santo, que o irmão fala. Muito interessante. Fora desse livro aí. Esse é o Batista. Viu? Está vendo? Tem um irmão que escreveu um livro. Aí o Batista vem e ele tem mais um pedaço. Irmãos, as coisas dos senhores vão falar aqui. Graças a ele, tem muito com o que nos ocupar. Às vezes a gente vê que eles estão ocupados com tudo, menos com a palavra. Menos com as coisas do Senhor. E como tem coisa para nós nos ocuparmos. Eu já li esse comentário aqui muitas vezes. Nossa, como tem coisa. Como tem tanto... Sim, é infinito. Porque quem deixou isso para a gente foi o Senhor. Essa é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Nós vamos passar uma vida aqui, graças ao Senhor, por isso, né? Então, vamos lá, né, Batista? Vamos ver quantos capítulos a gente consegue ler hoje, Batista? Eu acho que é um só. Oi? É um só, eu acho. É, tem algumas páginas. Algumas páginas. Vamos olhar assim, bem eu passando. Vamos ver. O que dá para fazer com o outro não é tão grande. Vamos ver. O que o Senhor permite. Vamos começar, então. Vamos lá. O Espírito Santo como poder em nós. Não basta possuir a nova vida por meio do novo nascimento. Certamente, o novo nascimento nos capacita a ter comunhão com Deus. Mas tem que existir um poder para realizar. É o que encontramos na primeira parte do capítulo 4 de João. Vamos abrir aqui. João, capítulo 4. João, capítulo 4. A primeira coisa que nos deparamos no versículo 10 é que, nesse evangelho, Deus já não é quem é o requerente, mas sim da dor. Aquele que dá, né? Vamos no versículo 10. O que diz aqui? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe perderias e ele te daria água-vida. Sim. Ele é o dador. É aquele que dá. Se você pedir, ele dá. A lei exigia, amarás o Senhor teu Deus, entre outras coisas. Mas até mesmo ao irrepreensível Nicodemos, o Senhor disse, necessário vos é nascer de novo. Porém, aqui o Senhor mostra o seu amor para com o mais pobre pecador, uma mulher samaritana com uma vida terrível. Terrível. É a graça soberana que não se limita aos judeus, mas se estende também aos gentios, graças a Deus por isso. Gentios, para quem não sabe, nós. Nós vemos que na palavra de Deus, na dispensação passada, ele reconhecia o povo de Deus e gentios. O povo de Deus faziam parte daquelas 12 tribos de Israel, não somente judeus. Judeus, a gente tem que sempre lembrar, é um doze avos. Tem mais onze tribos, além da tribo de Judá. É que nós acostumamos a falar tanto judeu, porque cadê as outras onze tribos? Sabemos, pelo que os irmãos falam e muitos pesquisaram já sobre isso, é judeu e um pouco de Benjamim. Mas ninguém fala assim, ah, aquele lá é de Benjamim. A gente fala que é judeu, né? Mas tem mais onze tribos. Se tem um pouco de Benjamim, faltam dez tribos. Que o Senhor vai reunir na sua vinda. E só eles sabem onde estão essas dez tribos, mais ninguém. Mas isso é uma dispensação passada. Então tinha Israel e os gentios. E na atual dispensação, Deus reconhece três povos. Ele reconhece judeus, gentios e igreja de Deus. Igreja é todo aquele que crê. Esse é o povo. É um povo que ele mesmo, como diz em Atos, está retirando de todas as nações do planeta. Nesse momento. Então tem judeus e tem gentios, que são igreja. Então ele fala judeus, gentios e igreja. Aqui, nós estamos vendo para poder entender isso, né? Que agora, ele está abrindo, como nós lemos aqui, né? Ele abre a graça para se estender também aos gentios. Para alcançar os gentios. A primeira que a graça foi alcançada foi a mulher samaritana. Irmão segue, né? Não creio que seja de todo exato o que alguns dizem. Que o dom de Deus representa Cristo. Sem dúvida, ele é a grande dádiva de Deus. Não há dúvida. Se alguém duvida disso, o maior presente de Deus para nós é uma pessoa. Não são bênçãos. Não são as bênçãos celestiais, nos lugares espirituais. Não. Não. É o próprio Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado disso. Muitas pessoas se aproximam do Senhor para quererem coisas do Senhor. E provavelmente quem chega assim, aprecia pouco a pessoa do Senhor. E foi ele. Tudo que é do agrado do Pai está nele. Não está nas bênçãos que ele nos dá. Está nele. Tudo que é do agrado do Pai está nele. Então, se nós nos agradarmos nele. E, como Paulo relembra muitas vezes, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Paulo repete muito essa expressão. Fostes em Cristo Jesus. Muitas frases ele termina com isso. Porque é nele. Tudo converge nele. Né? Então, ele em cima... Oi. Fica claro aqui que ele está dizendo que o dom, o dom de Deus que o Senhor Jesus está se referindo aqui, nesse trecho, nesse versículo que nós lemos em João 4, 10, que ele está conversando com a mulher samaritana, ele fala duas coisas distintas, né? Se tu conheceras o dom de Deus, ou seja, o presente de Deus. E quem é o que te diz, dá-me de beber, são duas coisas. Nesse trecho aqui, claro que, como você disse, presente de Deus, é Cristo. Mas, nesse caso aqui, ele está se referindo ao Espírito Santo, que é o maior dom, o maior presente, que ele vai falar depois aqui, né? Que um homem, aqui nesse mundo, poderia receber de Deus. Depois nós vamos ver o que nos comunica esse dom de Deus, o Espírito Santo que nos foi dado. Muito interessante, então, duas coisas, como você disse, o dom de Deus, o presente de Deus, é Cristo, né? Foi nos dado, mas aqui ele está se referindo ao Espírito Santo, né? Nessa passagem, que é o maior, o Espírito Santo habitando num homem. A pessoa da trindade habitando em mim. Esse que é o maior presente que Deus poderia nos dar. Depois nós vamos discorrendo, nós vamos poder entender mais também. Pode seguir, viu, Márcio? Que ele vai discorrer interessante a respeito do trecho aqui. Muito. O irmão até faz um comentário aqui, né? Sobre o dom de Deus, né? Existem muitos presentes, muitos, muitos, muitos. A graça de Deus, quando ela nos alcançou, a dispensação da graça, ela é caracterizada por aquele que crê, ele recebe muita coisa. Não tem uma coisa. Ah, não é só a salvação da tua alma, não bastou salvar. Não bastou. Deus nunca faz uma coisa assim, é impressionante. A multiforme sabedoria de Deus é como se fosse o seu multi-amor, as suas multi-glórias. Tem muita coisa no pacote. O Batista falou sobre o Espírito Santo. Estava comentando aqui sobre o que o irmão disse, que o maior dom de Deus é o seu próprio filho. E ele diz aqui, que esse irmão vai dizer, que esse dom que está falando aqui, que ele disse para a mulher samaritana, olha que interpretação, e as duas estão certas. O do Batista está correto, a do irmão também está correto. Porque Deus tem muita coisa. Se a gente abrir lá em Romano 6, 23, ele vai dizer assim, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom que o Senhor Jesus está falando, como o Batista disse, Se conhecesseis o dom de Deus e quem vos fala, qual é o dom de Deus? A vida eterna. E quem? Aí o versículo de Romanos continua. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Só isso não tem todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Tem o Espírito Santo habitando no crente. Tem um, algo tão especial, eu só ouvi esse versículo aqui faz algum tempo. Essa aqui é uma coisa que talvez poucas pessoas se atentam. Ele está lá em Lucas, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Lucas 12, 37. Olha o que diz esse versículo aqui. Lucas 12, versículo 37. Bem-aventurados, isso aqui é o Senhor Jesus falando, né? Aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar e vigiaram. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Está dizendo que o Senhor irá nos servir. Irmãos, dá para imaginar um Senhor servir alguém? Você consegue imaginar, por exemplo, uma figura bem fraca e bem ruim? Imagina o Senhor de engenho servir os escravos lá, os seus servos. É o que vai acontecer aqui. Tem muitas glórias do Senhor, tem muitos dons. Esse dom, esse presente é a vida eterna. Mas a vida eterna é uma coisa muito ampla, irmãos. Graças ao Senhor é por isso. Muito, 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 muito ampla. Nós vamos ter muito tempo para entender isso. Porque hoje a gente entende em parte, em completo. Não é? Pois é. Enfim. Seguindo aqui. Creio que em João 4, temos o mesmo pensamento de 2 Coríntios 9, 15. Vamos lá. 2 Coríntios 9, versículo 15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Quer ver? Deixa eu ver se tem outra versão aqui. Inefável. Pelo seu dom que não dá para discernir, né? Não dá para falar, não dá para exprimir de maneira completa. Ele está dizendo, Márcio, que o mesmo dom ali, que é o Espírito Santo, é o trecho de Romanos 6, 23. É isso? Isso, exatamente. Isso. Nós vamos ver mais para frente porque ele é um grande dom de Deus, né? Porque sem ele não seria possível nada. Nós vamos ver mais para frente. Vamos sim. Então, nessa última passagem, o dom diz respeito... Olha lá, acabamos de falar. Ao conjunto das bênçãos de Deus. Não é uma única bênção. Não é só o Espírito Santo. Não é só a vida eterna. Não é só o Senhor nos servir. Como se fosse só, irmãos. A gente não tem figura de linguagem para exprimir esse tipo de coisa. É um conjunto de coisas. E são muitas coisas. E tem coisas, talvez, que a gente não esteja totalmente escrita. Porque a palavra de Deus, ela deixa clara que nem tudo dá para explicar. Aquilo que não subiu no coração do homem. Como é que diz esse versículo, Batista? Deixa eu ver aqui mais. Aquilo que Deus reservou para os seus. Como é que é? É mais ou menos isso. Está lá em 1 Coríntios 2, 9. É o trecho depois que eu queria ler. Ah, é? 1 Coríntios 2, 9. É o que o senhor vai nos guiando, não é, Batista? Isso, pode ir. 1 Coríntios 2, 9. 2, 9. Está escrito. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, assim, um pouco que a gente conhece. E falam que, assim, irmãos, deixa eu dar uma... Você conhece. Você pode pegar tudo que diz respeito ao Reino Unido. Nem a sua geografia, a sua biologia, a sua arquitetura, a sua história. É a mesma coisa que você ir lá e visitar o Reino Unido? Claro que não. Você vai perceber aromas, cores, sensações. O livro não vai passar isso para você. Nossa fé é muito pequena, muito pequena para tocar nas coisas de Deus. Enoque andava tanto com Deus que ele foi trasladado. Nós estamos aqui ainda. O que significa isso? Que a gente não anda tanto com Deus assim. Se nós andássemos como Enoque, nós já não estaremos mais aqui. Então, o que a gente fala, a gente vai ficar aqui lendo, meditando, graças ao Senhor por isso, até a sua chegada, até a sua vinda para nos buscar. Mas isso aqui, irmãos, o conjunto das bênçãos de Deus. Se a própria palavra diz que são coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, ou seja, nem a nossa vã imaginação toca. São as que Deus preparou para os que o amam. O que vai dizer depois disso? De modo que a ênfase não está posta sobre a dádiva, sobre o apresente, mas em Deus. Em Deus. O próprio Senhor Jesus nos diz, né? Buscai as coisas que são do alto e tudo mais será acrescentado. Quem está no alto? O pai, o filho. Se nós buscarmos a ele, tudo mais será acrescentado. O que mais? Conhecimento. Miserável homem se esperarmos só Cristo nessa vida. Porque a gente fala de Cristo, a gente fala de bênção, a gente fala de muita coisa boa. Miserável seremos nós se a gente só nessa vida esperamos por Cristo, né? É isso que a gente espera, a manifestação dele aqui, só? Mas a manifestação dele desse jeito, porque assim, ele vai só vir para nos buscar. Ele não vai vir para dar nada para a gente aqui. Ele nos dá hoje. Ele nos dá uma assembleia, ele nos dá irmãos, ele nos dá palavra. São coisas para agora, ele já deu. Não é que ele vai dar. Não tem outro. A vinda dele para cá é só para pegar a gente, acabou. Podia ser agora. Tem muitos irmãos que com certeza, né? No versículo 10 dessa mensagem de 1 Coríntios 2, o apóstolo conclui. Aí a gente vai chegar lá, Júnior. Porque o Batista tem debaixo da manga aqui, que ele já falou para mim, já aguardou. Deixa que o Batista depois conclua esse raciocínio. Né? Olha lá. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É, mas nós estamos tão distantes de muita coisa. Tristemente. Tristemente. O Espírito revela? Sim. Sim. Pois é, mas deixa que o Batista comente sobre isso. Eu não quero falar sobre isso agora, não. Deixa no colo do Batista. Tá lá, ó. Ele tá ninando a criança ali, ó. O Senhor Jesus disse no versículo 26. João 4, 26. Vamos lá. João 4, versículo 26. Eu sou, eu que falo contigo. Que ele é o Cristo. No versículo 18. Versículo 18. Ele revela-se como o liciente. Porque tiveste cinco maridos e agora tens... E o que tens agora não é. E o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Ele é o liciente. Ele sabe todas as coisas. Já falamos em outras lives. Dá pra esconder algo do Senhor? Dá pra esconder algo de Deus? E nos versículos 10 e 14. 10. Vamos lá. Se tu conheceras o dom de Deus, que é... E quem é o que te diz? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, o Espírito Santo nos revela. E será que a gente conhece tudo o que está aqui? Será que a gente tem capacidade de entender tudo o que está aqui? O Espírito revela? Sim. É o Espírito de Deus. Ele que inspirou esses homens a escrever tudo aquilo que está aqui. E é nós? Será que nós entendemos tudo aquilo que está ali? A verdadeira profundidade das coisas do Senhor? Tem um reciclo, quer ver? Deixa eu achar ele aqui, Batista. Novo Testamento. Aquilo. Aquilo. Deixa eu ver se é isso. Profetizamos. Cadê aqui? A primeira Coríntios 13. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos. É uma partezinha, ó. Bem pequenininha que a gente conhece. Porque deixa claro, versículo 11, é, versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Hoje o nosso conhecimento ele é em parte. E também profetizamos em parte. Mas quando vier o que é perfeito, quem é o perfeito? Nosso Senhor. Aí o que é em parte será aniquilado? Porque hoje eu posso ter um entendimento, o Batista tem um entendimento diferente, o Hilton tem outro, o Júnior tem outro, a Xíria tem outro. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte, o que é em parte, porque eu tenho um pedaço, o Batista tem um pedaço, o Júnior tem outro, a Xíria tem outro, o que é em parte será aniquilado. É uma palavra muito bonita, né, pra isso. Cristo é tudo em todos, ele será tudo em todos. E aí, não haverá mais isso, né? Porque como ele diz aqui nos versículos 10 e 14, ele é o dador, aquele que dá da água viva que salta para a vida eterna. Imagina uma água que salta para a vida eterna, imagina. A gente fala com o irmão, mas é assim, a gente tem muito pouco a extensão de tudo isso, né? Só que é um pouquinho que a nossa mente consegue entender. Vemos esta gloriosa pessoa cansada do caminho. Se alguém um dia duvidou que Jesus foi feito homem, é só ler João 4. Ele está cansado, ele está com fome e ele está com sede. Só um homem pode sentir essas coisas. Porque ele também ficou no deserto 40 dias, ele também sentiu fome e sentiu sede. Tanto que foi uma das tentações de Satanás, né? Tentar ele com comida. Vemos essa gloriosa pessoa sentada, né? Junto no poço e ele pede água a uma pecadora samaritana. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Era o que eu acabei de falar. Estava em 1 Timóteo 3,16. E ainda que a mulher samaritana só o considere como um judeu, ele é o filho de Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. Estava em João, capítulo 5, versículos 17 a 29. É bom a gente ler isso, que é bem precioso esse trecho. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Por isso os judeus, ainda mais, procuravam matá-lo. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Fazendo-se igual a Deus. É interessante que os judeus têm esse... Muito mais que a gente, né? Filho de um é igual ao outro. Se ele é filho de Deus, Deus. E nós achamos que nossos filhos são diferentes da gente. Só a gente para achar isso, né, Batista? Mas Jesus respondeu e disse... Na verdade, na verdade, vos digo... Que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma... Se o não vir fazer ao pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará obras maiores do que estas. Para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. E também o pai a ninguém julga. Mas deu ao filho todo o juízo. Para que todos honrem o filho como honram o pai. Isso é o que a gente fala muitas vezes. Muitos aqui reconhecem Deus. Se você perguntar para a maioria das pessoas... Se você acredita em Deus, a grande maioria esmagadora vai dizer que sim. Eu creio em Deus. E em seu filho? Em Jesus? Pois é. Mas foi a ele que o pai deu todo o juízo. Para que todos honrem o filho como honram o pai. Você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? Sim, eu creio. Quem não honra o filho, não honra o pai. Que o enviou. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, o versículo mais famoso talvez de toda a Bíblia, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Porque como o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para ressuscitar, para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Esse trechinho aqui, ele é bem interessante. Deixa eu achar aqui, peraí. Deixa eu achar um versículo aqui, Batista. Cadê? Faixas, faixas, cadê as faixas? Não, só o Novo Testamento. A gente leu aqui que... Versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Isso aqui tem em João 5, versículo 28. Em João 11, ele dá uma pequena amostra disso. Capítulo 11, de João, versículo 39. Disse Jesus, Tirai a pedra. Marta e monodifunto, Lázaro tinha morrido. Disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Tudo começa dando graças. O próprio Senhor deixou para a gente o exemplo. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo disto isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Se ele dissesse, vocês que estão mortos, venham para fora, tinha saído do cemitério inteiro. Porque nós lemos aqui no versículo 28, de João 5. Olha lá. A hora vem que os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. É isso que está escrito. Lázaro ouviu. O que aconteceu? Lázaro saiu. Ali foi só um exemplo do que vai ser quando ele chamar. Ou os para, no momento do arrebatamento, em que o Senhor irá chamá-los. É uma ordem. Eles ressuscitarão. E aí depois, lá na frente, no final dos mil anos, em que todo mundo, todo o mar, todos os cemitérios do planeta vão dar os seus mortos para receber a condenação eterna, segunda morte. É no fim do milênio, não é, Batista? Isso. Eu ia ver o julgamento, né, Marcos? O grande trono branco é depois do milênio. Não é nem julgamento, já está julgado, né, Batista? É que quem não recebeu essa palavra hoje vai ser o grande julgamento, mas assim, já está julgado. Quem não crer, já está condenado. A palavra deixa muito clara, né? É um tribunal, assim, só para que cada um reconheça que Cristo é o Filho de Deus. Vai ser julgado segundo as suas obras, né, Marcos? Vai ser um juízo terrível, porque ali, cada obra ímpia que ele fez, ele vai receber o juízo devido. Não é? Não vai ficar nada. O homem vai dar conta de uma firma que ele falou, né? Tudo que ele fez, ele vai ter que dar conta. e como é que o homem vai dar conta? Deus vai pedir, né? Ele vai ser o justo juízo. Não é como num tribunal humano que ele é julgado só por uma coisa e se ele fez outras 50 coisas ruins, e ninguém está sabendo, o tribunal vai julgar ele só por aquilo, vai dar uma pena por ele, para ele, por causa daquilo. Deus, o homem, vai ter que dar conta. Eu não sei como. O homem vai ter que dar conta, né, dos seus pecados todos, de tudo o que ele fez e falou, inclusive das obras que ele fez contra Deus, né? O homem, então, esse tribunal vai ser um tribunal terrível. Não é uma coisa light, não leviana. Não, vai ser uma coisa terrível, pô, quando Deus pedir conta. E ele não vai ter como pagar. Vai ter que ser julgado por causa dos seus pecados. Ai daquele que estiver nesse tribunal, porque é tribunal para condenação, e vai ser julgado segundo as suas obras. obras, não, ou obras boas que ele tenha feito. Todas as obras que não foram feitas pelo... Se ele não foi cristão, se ele não foi crente, se ele não conheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, todas as obras dele foram praticadas nas trevas, não é? Nós não andamos nas trevas, mas andamos na luz. Nós temos o conhecimento de que ele não vai ser o nosso juiz. Como nós vemos aqui, é um homem. Deus deu agora. Não é um homem que vai... Não é Deus que vai aparecer lá naquele tribunal. Ah, mas é Deus. Como é que eu vou fazer? Com Deus eu não posso mesmo. mas é um homem. Adeu ao filho do homem todo o juízo. É um homem que vai estar sentado lá no grande trono branco. É o Senhor Jesus. Ele vai julgar aos outros como o homem. Foi dado a ele todo o juízo. Então, ai daqueles que caírem nas mãos desse Deus vivo. Desse homem que vai julgá-lo, não é? Também. É isso aí, mãe. Não para, não. Eu estava aqui vendo um negócio. Não, não precisa parar, não. Pode continuar. Você sabe que eu estava meditando num versículo esses dias, Batista. Falando sobre isso. É Romano 6, 23, né? Não é bem ligação com essa, mas é interessante meditar nele, porque ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Quantas vezes a gente acha que a gente deve fazer algo? Quantos? Nós achávamos isso lá atrás. Mas quantos hoje acham que devem fazer algo para merecer o céu? Para merecer um cantinho no céu? E que pelas suas boas obras vão ganhar o céu. Porque eles merecem um cantinho no céu. É interessante se você faz algo esperando receber algo. Então, veja bem, isso é um salário. Você quer fazer algo e você definiu na sua cabeça o que vai ser o salário. É a mesma coisa, por exemplo, você pode ter um empregador que fala assim, Batista, eu vou te pagar mil reais para você cuidar da minha loja. Você vai abrir a loja, vai fechar o caixa e vai fechar a loja. Aí o Batista começa a limpar a loja, começa a atender, começa a vender. Ele faz muito além do que foi pedido. Mas o inicial lá atrás, o que foi? Aí ele começa a não abrir a loja, porque ele acha, ah, eu não preciso mais abrir. Abrir é uma coisa e qualquer um pode fazer. Eu já faço mais coisas. ele não faz o que o seu chefe pediu para fazer. Vai adiantar? Ou pior, tem lá uma loja aberta e a pessoa começa a trabalhar naquela loja. Fazendo o quê? Fazendo o que ela acha que ela deve fazer. Imagina, tem um supermercado aqui em Limeira. Eu vou lá e começo a trabalhar. Eu vou limpar a chão, eu vou abastecer a prateleira, eu vou deixar as coisas arrumadas. Mas quem me contratou? Ah, ninguém. Eu estou aqui porque eu estou fazendo porque eu quero receber um salário. Então, pô, ninguém me dá emprego, eu vou cuidar da loja e no final do mês ele vai me dar um salário. É assim que funciona, Batista? Com Deus, não é com Deus, é uma coisa, né, Márcio? Com o homem, pode ser outra, né? A gente pode até... Mas nesse caso, Batista, funcionaria, Batista? Imagina que você seria o dono do mercado, Batista. De repente, chega o Márcio lá, começa a limpar o chão, aí encher a prateleira. e fala, ué, você vai falar assim, o que você está fazendo aqui, Márcio? Ele vai falar assim, não, eu estou trabalhando. Mas eu não te contratei. É interessante que as coisas de Deus é isso, o salário do pecado é a morte. A gente quer fazer algo para que Deus nos dê algo, mas o que ele pediu? A gente leu aqui João 6, 24. Eu gosto de ler sempre com precisão esse versículo, que é tão precioso ler isso, porque lá está tudo o que a gente precisa fazer, né? É João 5, 24. Lá está tudo o que a gente tem que fazer. Quer ver? João 5, 24. Para não haver sombra de dúvida, preste bem atenção. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ouviu, crê, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouviu, crê, tem. Romano 6, 23. O salário do pecado é a morte. Quão diferente é de ouviu, crê, tem. Ouviu, crê, tem. Olha que diferença. Salário do pecado é a morte. Daqui a gente está falando que tem, porque continua no versículo 23 de Romano 6, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele está dando a vida eterna. Não é um salário a vida eterna. Não é o que você faz e ganha a vida eterna. É um presente. É um dom. Ele está dando o que nós estamos vendo aqui hoje. É o pai como doador. Se bem que só pode chamar ele de pai é aquele que crê. Ah, eu também sou filho de Deus. Se você não crê, sinto muito. Você não tem o poder de se fazer filho de Deus. Ninguém tem o poder de se fazer filho de Deus a não ser ele. E o que ele diz? A todos os que crêem no meu nome, dê-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Matei esse versículo também. É bom ler com precisão a palavra. Quer ver? Poder filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Por obras? Por ser legal, por ser do bem, por fazer aos que creem no seu nome. Claro que tudo isso, irmão, são coisas preciosas e válidas, ilícitas. Sim, é bom fazer coisas lícitas. Sim, é bom andar direito, é bom ser uma pessoa do bem. Mas não adianta nada se faltar uma única coisa. Uma coisa te falta. Por que que falta? Crer no Senhor Jesus. Não adianta nada. Coisa alguma. Se você não crer no Filho de Deus, se você não quer naquele sangue derramado naquela cruz, você pode ser tudo nesse mundo. Uma coisa te falta. E essa uma coisa, nós falamos aqui do Torno Branco, o salário do pecado é a morte. Quem fez algo para receber de Deus, vai receber lá no Torno Branco. Lá vai ser o lugar do pagamento. O pagamento vai ser lá. Sabe tudo isso que você está fazendo hoje para ganhar um cantinho no céu? Então, esse vai ser mais perto do céu que você vai chegar. É o Torno Branco. É lá. Você vai receber o salário, sim? E qual vai ser o salário? A morte. Que fique bem claro, não é, Batista? Isso. Ô, Márcio, já naquela... Inclusive, a gente vai falar aqui e a gente vai mostrar a diferença da velha dispensação, da dispensação da lei, dispensação da graça. que o homem agora tem o Espírito Santo e como é que o homem queria se achegar a Deus, né? Lá em... Falando desse de obras, né? Eu lembrei de Lucas 10, um doutor da lei, Lucas 10, 25, um doutor da lei se levantou e perguntou para Jesus, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ou seja, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer. Na dispensação da lei, o homem tinha que fazer. Na dispensação da graça, Deus já fez tudo. na dispensação da lei, é como... é a religião de quatro letras. Não é? Faça. A religião do Novo Testamento é uma religião de cinco letras. é feito. Então, quatro letras da lei, faça. E cinco letras na dispensação da graça, que é hoje, por Cristo Jesus, que é feito. Então, esse mestre, esse doutor da lei, pergunta para Jesus, mestre, para tentá-lo, né? O que eu vou fazer? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Será que ele estava querendo dizer com relação à vida eterna que Cristo, que o Marcio falou, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus? Será que era isso? Não. Eles não conheciam essa vida eterna. Os judeus conheciam a vida eterna se eles cumprissem a lei. Eles não iriam morrer aqui nesse mundo. Porque, qual é... O que o Senhor Jesus pergunta para ele? O Senhor Jesus pergunta para ele, o que o Senhor Jesus pergunta para ele assim, o que está escrito nos evangelhos? Não tinha evangelho? O Senhor Jesus não tinha morrido? Ele veio lá para ser... Ele era o rei dos judeus, mas ele foi rejeitado, como nos fala o evangelho de João, logo no primeiro capítulo. E o Senhor Jesus pergunta para ele, então, não é uma resposta de graça, é uma resposta segundo a lei. O Senhor Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? como você lê? Lei é a religião do faça. O que você tem que fazer, então? O que está escrito na lei? Não é? E respondendo, o homem disse, amarás ao Senhor teu Deus, está lá em Lucas 10, 27, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Faze isso e viverás. Não é? Foi o que o Senhor Jesus respondeu para ele. Faze. Então, ele perguntou, o que farei? E o Senhor Jesus responde para ele, faze. Isso na dispensação da lei. A vida eterna na dispensação da lei era faze e isso e viverás. Na dispensação da graça é feito. Que pergunta nós faríamos agora? Que devo fazer para ter a vida eterna? crer no Senhor Jesus Cristo. Hoje, a resposta é segundo a graça, não segundo a lei. Porque Cristo morreu já e ressuscitou. Não é? E nós temos a vida eterna agora nesse sacrifício de Cristo. Então, a vida eterna que nós pregamos não é a vida eterna lá da lei. A lei não deu vida para ninguém. Não é? Nenhum homem foi justificado segundo a lei. Nenhum homem viveu eternamente. Nenhum homem ficou sem pecar. Todos desobedeceram a lei. Não tem. Não tem nenhum, né? Todos pecaram e o salário do pecado e a morte continua. Aqueles que tentaram guardar a lei para se justificar como aquele fariseu que subiu a orar com 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 uma escriba é uma escriba, né, Marcio? Não, a escriba é você que escrevia. É o que cobrava impostos um publicano que subiu a orar um fariseu e um publicano. Ele, olha, eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, não sou como esse homem do dízimo. E quem que foi que desceu justificado? O publicano desceu justificado porque ele queria fazer tudo o fariseu e não fazia nada. E a oração do publicano é tem misericórdia de mim, pecador. E Deus já teve misericórdia do pecador agora. Deus já teve misericórdia. Enviou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu por nós. Perdoou todos os nossos pecados de todo aquele que crê. Então, já foi feito a obra. Toda a obra que deveria ser feita já foi feita. Então, segundo a lei, nós temos que fazer. O homem teria que fazer. E o homem pode ser que não seja essa lei de Moisés aqui. Qualquer outra lei que o homem coloca, qualquer outra lista, que ele tem que obedecer para tentar ser bonzinho para Deus, para poder ganhar alguma coisa no céu. Não, ele não vai ganhar nada. Cristo já fez tudo. Deus já nos deu tudo. Ele foi o grande dador, doador, e dador, como nós vemos, como nós estamos lendo aqui. Ele nos deu tudo concernente à vida em Cristo, e nos deu do seu Espírito Santo. O homem não podia guardar nada, porque o homem natural não entendia as coisas de Deus. E ele queria se justificar para trazer a justiça que vem da lei. E Paulo diz que ele não tinha justiça que vinha da lei. Ele não tentava, ele viu que a lei não podia justificar o homem diante de Deus. A lei acusava o homem diante de Deus. Está vendo? Não matarás. E o homem matava. Ele não conseguia, a lei mostrava para ele que ele era pecador. Antes da lei, o homem foi pecador e depois a lei veio para trazer a tono o pecado. Porque o homem falava, eu não sabia que não podia fazer isso, mas Deus trouxe para ele a lei e mostrou para ele. Então, piorou a situação do homem, porque agora ele conhecia. A lei dizia, não matará. E ele não podia falar, eu não sabia. Não, ele sabia. Então, nós agora, nessa dispensação da graça, nós pregamos a vida eterna, não aquela vida eterna, é a vida eterna com Cristo, estar onde ele está eternamente. Um novo corpo, certo? Um corpo transformado, um corpo transformado, não com esse corpo aqui, né, do pecado, um corpo transformado, diante de Deus, diante do Senhor Jesus, para sempre. Em oposição, nós vemos aqueles vão estar, aqueles que vão ser julgados no grande trono branco, vão estar longe de Deus, né, longe da presença de Deus, no lago de fogo, para sempre. Para sempre. Na presença de Deus para sempre, ou longe de Deus para sempre, onde é que você vai estar? é isso aí, Mário. O Batista, tem um, a pessoa aqui, ela fez uma pergunta, ela fez na verdade uma afirmação, né, está tendo aqui alguns irmãos ter uma discussão, vou trazer só um pedacinho, que eu acho que é interessante, né, essa pessoa, Elis Patrícia, provavelmente são o nome de um homem e uma mulher, né, ele está respondendo a um irmão, ele fala assim, me perdoe, acho que todos nós seremos julgados, eu concordo com ele, todos nós, não é que nós seremos julgados, nós já fomos julgados, que fique assim, bem claro, nós já fomos já, viu, Elis Patrícia, sabe, nós somos julgados, se você pegar a sua Bíblia, não que está no seu coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, porque ou a gente segue a palavra de Deus, ou a gente segue o nosso coração, o nosso coração vai ser complicado, por isso que a gente, por isso que eu sempre procuro pegar, eu, Batista e tantos outros irmãos, abrir a Bíblia e ler o que está na Bíblia, Bíblia, mudar uma palavra, muda tudo, Eva já fez isso lá atrás, compara o que Deus disse em Gênesis 2, o que Eva respondeu em Gênesis 3, você vai encontrar pelo menos umas sete diferenças, diferenças de palavras, pequenas, foi nessas pequenas diferenças que Satanás viu, que ela não sabia o que ela dizia, ela confiou na sua mente, por que ela não chamou o marido dela para ter certeza? Então assim, nós já fomos julgados já, se você pegar a sua Bíblia e abrir lá em Romanos 3, Romanos 3, versículo 10 em diante, diz assim, todos seremos julgados, nós já fomos julgados, olha o nosso julgamento aqui, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, eu, você, o Júnior, a Josi, o Silvano Peroni, todos inúteis, todos, todos, não há quem faça o bem, não há nenhum só, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, pessoa de áspedes, está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, pois é, nós já fomos julgados, aqui, esse aqui é nosso julgamento, agora a gente tem que tomar muito cuidado, olha que coisa que a gente faz quando a gente não lê a palavra, a gente pode tornar o Senhor Jesus mentiroso, isso talvez seja a pior coisa que um cristão pode fazer, é tornar, porque a gente pode errar em doutrina, a gente pode errar em profecia, a gente pode ter diferença na dispensação, né, ou achar que é a teologia do pacto, pode ter muitos problemas, e são problemas terríveis, mas dizer que o Senhor Jesus mentiu, é muito sério, porque olha o que ele diz em João 5,24, na verdade, na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em julgamento, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, então quando a gente fala assim, que nós seremos julgados, puxa vida, né, olha que situação, olha que perigo a gente tem, ah, eu vou ser julgado, ele está dizendo que não entrará em condenação, quem não entrará em condenação, todo aquele que ouve, basta ouvir, não, todo aquele que ouve, crê, ouviu, crê, não entrará em juízo, não entrará em condenação, então assim, esse talvez seja o nosso maior perigo, será possível nós tornarmos, o Senhor Jesus, mentiroso, que a gente põe a nossa boca no pó, para passar o máximo, por cima, que doutrina é a de vocês, aqui está aqui, aqui, essa aqui é a doutrina, está aqui, ó, que doutrina é a de vocês, essa aqui, a gente abre a Bíblia e lê, né, a gente abre e lê, é isso que a gente faz, e na dúvida, quem tem razão? A Bíblia, a Palavra de Deus, a Bíblia não se contradiz, nunca, momento nenhum, nós que muitas vezes não entendemos, na verdade, na verdade, na maioria das vezes, é a gente que não entende, como o próprio Júlio disse aqui, eu concordo com ele, todas as coisas de Deus, que nossa mente é capaz de entender, foram reveladas pelo Espírito, e a gente entende tudo? É, olha lá, é o que o Júlio está falando, só existe uma doutrina, não existe a doutrina minha, pastor, eu só conheço um único pastor, nomeado, nosso Senhor Jesus, a gente não encontra nenhum outro pastor na Bíblia com nome, só ele tem nome, é o nosso Senhor Jesus, não tem outro pastor, a Bíblia não reconhece outro, doutrina é a mesma coisa, só tem uma doutrina, a gente é que distorce ela, a Bíblia não tem várias doutrinas, e milhões de doutrinas diferentes, e cada um faz a sua, isso a gente nem conta, por quê? Por causa disso aqui, ele nos guia, a da congregação do Brasil, então, não, tem a congregação do Brasil na Bíblia? Alguma chamada congregação, nem tem o Brasil na Bíblia, imagina quem dirá a congregação do Brasil, se não tem nem o país, como é que vai ter outra coisa aqui, então? A gente tem que abrir a Bíblia, e o que diz a Bíblia? Né? Hoje o negócio está feio aqui, deixa eu bloquear mais uns dois aqui, Batista, hoje está vindo de tudo aqui, vamos bloquear todo mundo, Batista, né? Vamos lá. Aqui viu o trecho de João, Márcio, de João 3,18, quem crê em João 3,17, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, o mundo aqui não é o planeta Terra, mas os homens que habitam no mundo, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, esse é o propósito de Deus, e todos ouvem a voz do filho de Deus? Quem crê, João 3,18, se essa irmã que está ouvindo aí, se simplesmente ela crê, ela não vai ser julgada, ela não vai ser condenada, mas quem não crê já está julgada, porquanto já está condenada, porquanto não crê no nome do onigênito, filho de Deus. Cres tu no filho de Deus? Quem é ele, Senhor? Para que eu creia. Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Mostra aí como é que o Jesus fala conosco, Márcio, de novo aí. Olha lá. É aquele que fala contigo. Eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu creio no que está escrito na Bíblia, eu creio que Cristo veio me salvar. Não é que Cristo veio salvar a todos. Agora, é indivíduo. Ah, mas tem uns lá que não são salvos. Mas você é salvo. A palavra, não vai ser salvo um bando, não vai ser salvo uma tribo, tribo. Não vai ser salvo um país, não vai ser salvo uma cidade. Vai ser salvo, vão ser salvos pessoas, indivíduos, porque cada um comparecerá diante do tribunal de Cristo. se for salvo, talvez essa, que a irmã não sabe, se ele for salvo, ele vai comparecer, sim, diante do tribunal de Cristo para receber galardão. E aquele que não é salvo vai comparecer diante do tribunal de Cristo, lá do grande trono branco, para a condenação das suas obras. O crente que é salvo, que crê no Senhor Jesus, vai comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber o quê? Galardão daquilo que ele tenha feito para Deus, que Deus já fez para que nós andássemos nessas obras, tudo que ele fez. Não o que nós fazemos para Deus, mas o que ele nos deu para que nós fizéssemos para ele. Então, a condenação é esta, João 3, 19. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. porque as suas obras eram más. O mundo estava em trevas. Esse mundo nosso está em trevas. Mas a luz que o Senhor Jesus veio ao mundo. E os homens quiseram a luz? Os homens querem a luz hoje? Querem permanecer nas trevas. Os homens amam mais as trevas do que a luz. Por quê? O Senhor Jesus explica. Porque as suas obras eram más. Suas obras são más. Os seus pecados, não é que eles querem fazer não na luz. Não é que eles querem fazer escondidos, nas trevas, na escuridão. Pensando que os homens podem não ver o que o outro está fazendo, o que o seu semelhante está fazendo. Mas Deus está vendo tudo. Ainda que o homem esteja praticando esse pecado nas trevas, escondido, trancafiado, ele pensa que está longe de Deus. Deus está vendo tudo. Da onde eu vou me esconder da sua presença? Nos fala o Salmo. Onde, como eu vou me esconder da sua presença? Então, mesmo que o homem faça esses pecados nas trevas, Deus está vendo. Deus vai pedir conta. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. A fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas em Deus. Já agora, hoje, eu posso vir para a luz. Por quê? As minhas obras podem ser manifestas. Eu não tenho que ter medo de falar que eu sou salvo, que o Senhor Jesus me salvou. Porque já as minhas obras, as minhas obras negras, as minhas obras, os meus pecados, foram lançados lá em Cristo, naquelas três horas de trevas. Deus estava julgando nele os meus pecados. E os seus? Onde estão? Agora. Os meus estavam lá em Cristo. Então, agora eu posso vir para a luz. porque os meus pecados já foram julgados lá. Aquilo que era nas trevas que eu cometi. Cristo teve que entrar em trevas, né? E dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Então, agora a gente pode vir para a luz. Porque eu não tenho mais medo de Deus. Eu não tenho mais medo de ser julgado. Eu não vou ser julgado. Não é? Então, eu vou ser agora, eu já tenho a vida eterna, esse dom de Deus, essa dádiva, esse presente, que é Cristo Jesus. Então, talvez haja confusão aí, quando as pessoas pensam, aquelas que não leem, como você já mostrou a Bíblia, né, Marcia? Um pouquinho da Bíblia, leia só um pouquinho da palavra de Deus, né? E Cristo vai poder se revelar aí, a quem quer que for, a quem quer que seja, que tiver, assim como ele disse para a mulher samaritana, né? Quem beber da água que o der, nunca terá sede. É como o meu irmão diz aqui, né? Adão, Adão não tinha sede. Será que Adão tinha sede? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. D. 3, 19, isso mesmo, Tainá. Então, Adão não tinha sede. Quando é que o homem passou a ter sede? Quando ele pecou. Por quê? Adão vivia em comunhão lá com Deus, né? No paraíso, no jardim das delícias. E por que que o homem ficou sedento, ficou com sede das coisas de Deus? O Senhor Jesus não está dizendo para a mulher samaritana, daquele poço ali, naquele poço de Jacó, né? Que descedentou tantas almas, tantas pessoas, tantos animais, né? E até o próprio Senhor Jesus, né? Que pediu da água ali, para aquela mulher. Ele era homem, ele precisava tomar água também, né? E... Mas aquela água não adiantava. Agora o pecador precisava de uma água. O pecador precisava ter, Márcio, quando ele crê, nós vamos ler depois, não quero ir adiante, né? Ele precisa do Espírito Santo, para não ter mais sede. Agora o Espírito Santo vai jorrar, né? Rios de água viva, vai poder produzir dentro. Então essa água que o homem, o pecador, está sedento, que precisa, é o Senhor Jesus, só que pode dar. Só ele é o grande adiante. Nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, em nenhum outro, em nenhuma doutrina, em nenhuma outra religião, em nenhum outro homem, aqui desse mundo, que passou aqui por esse mundo, um homem mortal, como nós, não como o Senhor Jesus. Ninguém jamais foi como o Senhor Jesus. Fomos agraciados, o quê? Deus manifestado em carne. Eu fiz. Isso aí nos fala tudo. Não é um simples homem, mas era Deus manifestado em carne. É isso aí, Márcio. Ô, Batista, teve um rapaz que eu tive que bloquear ele, ele disse que assim, vocês são sem misericórdia, não pode falar do Senhor. É verdade, você também é sem misericórdia. Eu sou, Batista é, o Anderson, a Arizona, você acha que você tem misericórdia? Abra lá em Primeira Crônicas, 21, 13, Davi teve que escolher. Ele tinha uma escolha na mão dele. Deus deu para ele, escolhe o que você quer. A resposta que Davi dá é muito preciosa para a gente. Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. O Senhor é misericordioso, mas que eu não caia na mão dos homens. Então, você acha que eu tenho misericórdia? Eu não tenho. Acho difícil quem tem também. O meu pai é misericordioso, não é, Batista? Isso. O meu pai é misericordioso. Se eu tenho misericórdia, é bem capaz que eu não tenha não, viu? Porque a gente fala que o homem, aquele que não crê, vai ser condenado. Nós não falamos de nós mesmos, nós falamos de nós na palavra. Nós acabamos de falar. Não somos nós que não temos misericórdia. Quem somos nós, não é, para ajudarmos alguém no dia do juízo? Será que eu vou comparecer no juízo para defender alguém? Será que eu tenho toda essa honraria de comparecer no... Mesmo como advogado de algum pecador? O homem pode lançar a mão de um advogado que o defenda, mas no dia do juízo não vai ter misericórdia para aquele que não crê. Não tem misericórdia. Não somos nós que não temos misericórdia. Apesar de você falar que nós não temos misericórdia. O homem não tem misericórdia mesmo. Como aquele mordomo que não entendeu a graça de Deus, que o senhor Jesus diz, que ele devia... Eu não sei quanto. Desculpem, irmãos. Faltou. Ele tinha uma dívida e o senhor dele perdoou a dívida dele, que era... Sei lá quanto era. Dez mil dinheiro? Eu não lembro. E ele, depois que foi perdoado, sai e pega um conservo seu que lhe devia, assim, micharia e agarra ele pelos culetes, pelo pescoço, querendo enforcá-lo. Diz, paga-me o que deves. Então, o homem que não entende a graça de Deus, tampouco ele é misericordioso com os seus semelhantes. Se eu não entender a graça de Deus, claro que a misericórdia e a graça de Deus está muito além do que nós podemos entender. Mas se eu entender que Deus me amou e deu o que de mais precioso ele tinha o senhor Jesus por mim naquela cruz, se eu entender, se eu receber só isso... Aliás, Marcia, ele vai nos dizer isso, que quem nos ensina isso, quem nos abre a porta para que nós possamos receber essas verdades é o próprio Espírito Santo. O homem natural não vai entender as coisas de Deus. Nem nós tampouco entenderíamos, Marcia, as coisas de Deus se nós, se não habitasse em nós o Espírito Santo que nos ensinasse todas essas coisas, que nos abrisse as nossas mentes para que nós pudéssemos entender. É ele quem vai fazer essa obra em nós. É ele que trabalha em nós para que nós possamos entender. sem o Espírito, como você leu lá, essas coisas nos falam do Espírito. O Espírito que nos ensina todas essas coisas. Não tem outra coisa que nos ensina das coisas de Deus além do Espírito Santo que em nós há e da palavra de Deus. porque o homem natural vai pensar que isso é uma história, vai dizer que nós não temos misericórdia, vai dizer que Deus não é misericordioso, vai dizer que Deus mandava matar, vai dizer que Deus é injusto, não é, Marcia? E não vai aceitar a palavra de Deus, não vai aceitar Deus como verdadeiro e nem a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, pode ter sim. No homem tem bastante falha, né, Marcia? Nós somos totalmente falhas. Sabe que a gente que Davi preferiu cair nas mãos de Deus porque Deus tem misericórdia. aí o irmão lembrou lá Hebreus 10, 31 o rei da coisa cair nas mãos do Deus vivo. É sim. É sim. A gente não chama ele de Deus, a gente chama ele de pai. Não queira comparecer diante de Deus. Ninguém queira comparecer diante de Deus. Porque Deus diante dele só o filho. Só o filho não é consumido diante dele. Seus anjos a gente vê que tinham lá em Jó fala daquela reunião no céu, né? Que ele chegou diante de Deus. Até Satanás estava lá naquela reunião, né? Provavelmente, né? Provavelmente não. A palavra diz que ele estava lá. Mas experimenta aparecer qualquer um de nós diante de Deus sem ter os seus pecados lavados no sangue do cordeiro. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Não, ele não terá misericórdia. O batista está descendo muito claro. A misericórdia tem hoje. em que a porta da graça está aberta. Crer no Senhor Jesus e ser a salva. É só isso. Ele sabe da nossa incapacidade para fazer qualquer mínima coisa. Então, o que ele pede hoje é uma coisa desse tamaninho. É uma fezinha desse tamanho. Crer no Senhor Jesus e ser a salva. Uma coisa é ser salvo, outra é vir ao conhecimento da verdade. O que a gente procura nessas lives é aprofundar um pouco de conhecimento, é crescer na graça. Isso é o que a gente com muita fraqueza procura fazer. Agora, a salvação é só isso. Crer no Senhor Jesus e ser a salvo. Você não tem que entender nada. A minha irmã perguntou aqui, uma pessoa que diz tal coisa, ela não foi salva? Não, às vezes a pessoa não desfruta da salvação por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Às vezes ela ouviu só essa frase, ela sabe que ela foi salva e pronto, acabou. Como aquele bandido na cruz, ele ouviu a palavra de Deus. Ele creu, ele foi salvo. O que mais ele conheceu a verdade? Eu acho que não deu muito tempo para ele conhecer a verdade, não. Ele ouviu, ele creu. E acabou ali. E o ouviu e creu é muito simples, meu irmão. Se você quer ver, é muito interessante isso, esse ladrão na cruz, né? É Lucas 23, né? Lucas 23. Ele estava, ele estava ao lado da verdade. Na verdade, na verdade, ele conheceu a verdade porque ele estava ao lado da verdade. Mas ele ouviu, Batista. Entendi o que você falou. Ele ouviu, porque assim, se você for ver, em Lucas 23, versículo 32, diz assim, e também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele, com o Senhor Jesus, serem mortos. E quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores. Uma à direita e outra à esquerda. Mateus, Mateus capítulo 27, versículo 44. Aqui tem uma descrição, se a gente ler aqui assim, é basicamente parecida com essa. Vamos começar a ler alguns versículos para trás. Mateus 27, 33. E chegando ao lugar chamado Gógata, que significa lugar da caveira, deram-lhe vinho, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis beber. E havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali, e por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com eles dois salteadores, uma à direita, outra à esquerda. Então, em Mateus 27, versículo 38. Aí o versículo 39 começa a dizer a vergonha do Senhor Jesus. Porque a gente vê, por exemplo, se você vê uma execução, uma cadeira elétrica, na foca, as pessoas normalmente estão um pouco mais quietas. Aqui elas não estão quietas. Elas começam a falar e vão ver o que elas falam. Versículo 39, de Mateus 27. Os que passavam, blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo, Tu que destróis o templo, em três dias o redificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus escarecendo. Diziam, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre agora, se o ama. Por que disse, eu sou o Filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rostos salteadores, que com eles estavam crucificados. Os dois estavam zombando também do Senhor Jesus. Os dois. Mas o que aconteceu lá em Lucas 23? O que nós lemos ali? Lucas 23. Eles estão lá escanecendo do Senhor Jesus. No versículo 39, diz assim, Lucas 23, 39. e um dos malfeitores que estava lá blasfemando, que estavam pendurados, blasfemavam dele, dizendo, se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo. Respondendo, porém, o outro, que acabou de dizer que ele também estava escanecendo, ué, o que que mudou? Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nem o malfeito é. O que que aconteceu com esse malfeitor? Que agora ele passou a falar bem? A palavra, nós não lemos aqui? João 5, 24. Irmãos, como é precioso isso. Como a palavra de Deus ela é? Ela é maravilhosa. João 5, 24. Na verdade, na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, como aquele malfeitor na cruz que segundos atrás minutos atrás, talvez, a gente sabe o tempo da crucificação, alguns minutos antes, estava a bosta semana do Senhor Jesus e agora ele pede pra ele, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que que mudou? Mudou, irmãos. Isso aqui, ó. Versículo 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele ouviu a voz do Filho de Deus. Ele ouviu e creu. porque toda aquela multidão, aquela cena toda que nós estamos vindo, toda aquela multidão está negando ao Senhor Jesus. Inclusive os dois. Mas quem estava ali perto ouviu ele falando isso. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Bastou ele ouvir isso. João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, eles ouviram a palavra. Não só a palavra, eles ouviram a palavra vindo da boca do próprio Deus. Ele creu. Acabou. Acabou. Então, se um malfeitor na cruz, ali pendurado, né, creu e entrou no céu e o paraíso foi inaugurado com ele, que foi o primeiro que o Senhor Jesus fala diretamente, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A primeira vez que fala a palavra paraíso no testamento é aqui. Na verdade, em toda a Bíblia, né? Se você pegar e fizer uma busca, você vai ver que em toda a Bíblia é a primeira vez. E para quem que ele fala? Ele falou para Nicodemos? Ele falou isso para os apóstolos? Ele fala isso para o malfeitor. Junto com ele, Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se outros queiram depois disso, aí é um outro ponto, mas olha que interessante. Aquele, como é que o malfeitor se converteu? Como é que o malfeitor que alguns minutos atrás ela blasfemando como o encontro do Senhor Jesus ouviu, crê. O que ele ganhou? Vida eterna. E uma fonte de água viva, né, Batista? É isso aí. E uma fonte de água viva, né? Vamos falar da água viva. Agora vamos voltar para a água viva. Segue aí, Marcio, que deu um tilt aqui no meu computador, ele reiniciou. e agora eu vou eu vou ver se eu consigo fazer ele voltar aqui. Deixa esse computador aí, taca fogo nele, deixa ele aí. Vamos segurar. Então nós vimos sobre a dor, a gente viu sobre o Senhor, e agora a terceira coisa é a água viva. Em Jesus 3 lemos de nascer da água e do Espírito. Isso é o que o Senhor Jesus fala para Nicodemos. E vimos como ali a água é um símbolo da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus o Espírito gera a vida. A palavra de Deus que foi ouvida por aquele malfeitor aqui que eu acabei de falar, mas lemos aqui o que acontece o Espírito Santo gera vida no homem que não tem vida, mas somente uma natureza pecaminosa. Efésios 2 deixa isso muito claro. Efésios 2 e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Pois é, a gente não tinha vida, a gente só tinha uma natureza, uma natureza pecaminosa. É isso que nós tínhamos, é isso que fica muito, muito claro na palavra de Deus. Então aqui fala-se da água viva, isto é, da água caracterizada pela vida, por um manancial de vida que corre perpetuamente. É a palavra de Deus e o Espírito unidos, mas caracterizado pelo Espírito. Em João capítulo 7 versículos 37 a 39. Vamos lá, João 7 37 a 39. E no último dia o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo se alguém tem sede que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. né? Então é a palavra de Deus e o Espírito unidos caracterizados pelo Espírito. Vemos que também que a água viva é um símbolo do Espírito Santo, porém habitando no crente. porque isso é uma coisa que só aconteceu depois de Pentecostes. Mas isso é uma coisa completamente nova porque todas aquelas figuras do Antigo Testamento, nenhuma delas o Espírito de Deus habitou. Em alguns momentos o Espírito de Deus entrava, eles eram cheios do Espírito e o Espírito saía deles. Eles voltavam a ser pessoas comuns e normais como eu, como você, mas não como eu, como você. Porque se nós cremos, nós temos algo que nenhum deles tiveram. Uma morada eterna do Espírito Santo em nós. Isso é algo completamente novo nas Escrituras. Ele começa daqui pra frente, como a gente acabou de ler em João 7. Então não é a mesma coisa que a nova vida divina que possuímos por meio do novo nascimento, nem a sua mais elevada expressão de vida eterna. Esta é dependente e nunca pode ser uma fonte. Ela estaria em contradição com toda a verdade acerca da natureza divina se a comparássemos a uma anancial. Mas o Espírito Santo habitando no crente é uma fonte de poder, uma anancial de alegria que salta para a vida eterna. Já falamos isso aqui muitas e muitas vezes. Nós não temos poder pra nada, mas aquele que habita em nós tem. a nova natureza não peca, mas estamos agora com duas naturezas. A antiga, que é uma natureza pecaminosa, e a nova, que é a nova natureza divina, que não peca. E há uma luta entre elas. E nós pecamos porque a nova natureza ainda está aqui. Que isso fique muito claro. Mas aqui deixa muito diferente, porque agora a gente tem uma fonte de poder para fazer o quê? Para andar segundo as Escrituras. Por exemplo, aquilo que a Palavra de Deus diz no Novo Testamento, que está nas Cartas de Paulo, é possível que a gente faça. Sim, é possível. Por que a gente não consegue? Porque a gente não anda em espírito. Nós somos fracos, nossa fé é pequena. Como o irmão que escreveu, as coisas já nos foram reveladas. Por que a gente não sabe tudo? Porque nós somos fracos, nossa fé é pequena, a gente medita pouco, a gente lê pouco, o mundo ao nosso redor é muito atrativo, a gente se distrai demais, a gente tem muitas e muitas obrigações para fazer. A gente tem muitos problemas para seguir uma vida totalmente piedosa, diferente daqueles irmãos lá atrás. Enfim, o poder vivificador do Espírito Santo, o contraste entre a antiga e a nova criação que encontramos em João 3, pode se ver na Terra desde aquela do homem. Desde o capítulo 3 de Gênesis, vemos como o Espírito Santo operou nas almas até poder criar um novo nascimento, pois que sem este nenhum pecador poderia ser salvo. Sem nascer de novo, é o que o irmão falou ali, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Sim, por isso que a gente tinha que nascer de novo. Sem nascer de novo, ninguém ia ser salvo. O Espírito nunca foi dado antes que o Filho no seu amor para com os pecadores se manifestaste sobre a Terra e se Deus se revelasse como dador. Sem o Filho vir e sem Deus ser revelado como dador da vida? Não. Cristo é também aquele que dá, mas essa passagem não se dá a si mesmo nem a vida. Isso é o que temos visto no capítulo 3 de João e a Escritura não se repete. Ele dá o Espírito Santo, fonte de poder no crente. Então, sim, nós temos uma fonte de poder. Nós não temos poder em nós mesmos. Na verdade, é só quando somos fracos é que somos fortes. A própria palavra deixa isso muito claro. A passagem de João 7, 39 diz assim, né? E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, ele nos ensina que tudo isso se verificou somente depois do Senhor ter sido glorificado. O cumprimento disso foi no dia de Pentecostes. O capítulo 4 do Evangelho de João só considera o tempo da cumbéia sobre a terra, o que é confirmado para os versículos 22 e 24. João 4, 22 e 24. Será que é isso? João 24, João 27? Agora fiquei na dúvida. Capítulo 4, 22 e 24. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ainda que o seu coração seja traído pela graça, a mulher samaritana não entende o que o Senhor quer dizer e nada mais vê da sua glória. Creio que o poço é muito fundo para o Senhor e certamente o poço de Olitira essa água é fundo, é o coração do Pai, o qual quer revelar-se como o grande da dor aos pecadores. Como o Batista disse, Batista e seus spoilers, que já são famosos aqui na nossa live, antes da queda, Adão nunca teve sede. Creio que nem mesmo fisicamente, de qualquer forma, ele não tinha sede espiritual. de outro modo, a criação teria sido muito boa se faltasse algo para o homem, mas depois da queda o homem ficou sedento. O melhor que tinha era uma esperança, cujo cumprimento nunca havia realizado. E a tradução, a tradição, simbolizada pelo poço de Jacó, por meio do qual o homem religioso procurou matar a sua sede, tampouco pode dar satisfação. Porque se a religião pudesse dar alguma satisfação verdadeira, não haveria tanta religião. Templo, é certo ou não? Está escrito, ele acabou de falar aqui, meu irmão. Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, creme, a hora vem em que nem nesse monte nem no templo em Jerusalém adorareis ao pai. Templo é certo ou não? Não. Ele está dizendo que não, acabou de dizer que não, aqui em João 4, versículo 21. Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao pai. Por quê? Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Pronto, está respondido. Qualquer que beber desta água não tornará a ter sede. Isso aqui é o Senhor Jesus falando dessa fonte de água. Então, não existe religião humana nenhuma, nem templo, nem ordenança que cumpriria isso. Nenhuma. Tinha que ser uma fonte. Ele está dizendo sobre essa fonte aqui, né? Mas agora o Filho de Deus tinha vindo para que todo aquele que nascesse de novo e tivesse a vida eterna recebesse o Espírito Santo. Aquele poder por meio do qual o homem se torna participante de tudo o que está em Deus. Na ordem natural das coisas, acontece que ao dar dos meus bens, esses diminuem. Isso é uma ordem nossa. Se eu tenho muitos bens, eu começo a dar, eu começo a perder. Mas não acontece assim com a ordem espiritual. Pelo contrário, quanto mais eu der, mais eu recebo. O manancial inesgotável brota para a vida eterna e satisfaz todos os anseios da nova vida. Não podemos dizer que isso é assim na vida prática. O coração está inclinado para as coisas terrestres. Um cristão que se acha em um estado carnal sofrerá muita sede, espiritualmente falando. Mas quando se arrepende, volta a encontrar um manancial inesgotável no fundo de sua alma. Nessa passagem, o Espírito Santo não nos é apresentado como uma pessoa. Esse é um assunto que vemos mais adiante, depois da ascensão do Senhor Jesus. Outra pessoa da divindade viria habitar na terra. O que aqui vemos é um poder divino atuando na nova vida e operando nela tudo que está de acordo com Deus. A água viva que o Senhor dá será no crente uma fonte de água que salte para a vida eterna. A água viva que o Senhor dá será no crente uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esse pensamento é muito precioso, não é, Batista? Sim. Muito precioso, Marcos. Não é mais aquela a velha criação, né? É a nova criação agora que tem agora um novo um novo poder, né? Que o leva a fazer essas coisas agora, então. E sobra agora, né? Deus não dá por medida, né? Deus dá Deus dá tudo em abundância. Não é mais sob medida agora. Sobra agora, né? Nós temos uma coisa que transborda que mostra o que nós temos, né? Em abundância. E Deus nos deu em abundância, né, Marcos? Isso que é que é importante a gente conhecer a diferença. Né, Marcos? É isso aí, Marcos. Márcio, acho que perdeu a conexão ou saiu um pouco. E eu acredito que tudo aquilo que ele falou para Nicodemos, né, no capítulo 3 de João, foi diferente, né, na verdade, na verdade, eu vos digo, se não nascer de novo, né, falou para Nicodemos, e para a mulher samaritana, tão simples, com aquela pecadora, né, que se achega ali ao meio-dia para poder tirar água e encontra-se com a pessoa, Senhor Jesus, aquele que era onisciente, né, como foi dito no início, que sabia todas as coisas, que estava conversando com ela ali e e e e pôde e pôde agraciá-la com a água da vida. Ela diz, né, Senhor, o poço é fundo e não tem com quem, como tirá-la. Claro que o Senhor Jesus não oferece nada aqui, nenhum mecanismo, né, do mundo para poder tirar essa água da vida. O homem quer possuir mecanismo, podemos pensar que os antigos, essas antigas cisternas, tem o sarrilho, nós temos aquele sarrilho que vai enrolando a corda, né, para que para que você desça o balde e depois você sobe, vai enrolando ele de novo, né, nenhum mecanismo desse é utilizado para para tirar as coisas que são de Deus. Só o Senhor Jesus tem esse mecanismo de como tirar, né, as coisas que são de Deus. E ele falava que daria a a água da vida. Senhor, o Senhor não tem com o que tirar, foi o que a mulher disse, né, e o que Deus dá, Deus dá com sobra. A água que Deus e eu vos der, né, nunca mais você vai ter sede. Então, as coisas, o poço de Deus, o poço da graça de Deus é muito mais profundo do que aquela mulher estava pensando, daquele poço físico ali, que era um poço que não tinha, que tinha um fim, né, e que ia esgotar a água. Se muitos tirassem da água, certamente aquele poço iria se esgotar. Mas da da fonte que vem de Deus, ela não se esgota. A fonte que Deus nos deu é uma fonte que vai saltar para a vida eterna. É isso que é a fonte que vem de Deus, né? Salta para a vida eterna. E o que nós temos que entender é o que o Espírito dá, o que Deus nos dá através do seu Santo Espírito não é nada a se comparar com aquilo que eu possa conseguir aqui nesse mundo. Nada. O homem pensa que consegue as coisas de Deus através das coisas do mundo. E pelas coisas do mundo, ninguém vai conseguir se achegar a Deus. De forma nenhuma. Não é? Então, eu penso que a abordagem desse desse poder do Espírito Santo agora que nós temos em nós, nos leva o quê? Nos leva a podermos entender todas as coisas concernentes de Deus, né? Que são de Deus, que Deus nos deu através do seu Espírito Santo. eu estou esperando só carregar aqui o meu computador, sei reiniciar ele, e nós vamos poder ver um pouquinho das coisas que Deus nos faz conhecer através do seu Espírito Santo, do poder que nos dá o Espírito Santo, do poder que tem o Espírito Santo de Deus. E não é uma coisa simples, não é uma coisa pequena, né? Aquilo que nós vemos em Efésios, o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo que ele nos deu, né? É maior, o penhor é maior do que aquilo que ele que ele nos nós temos toda aquela entrada das bênçãos, como o Márcio falou aí, o penhor do seu Espírito Santo é maior do que todas as outras bênçãos. Nós vemos que coisa grandiosa, né? Que Deus fez pra nós através agora do seu Espírito Santo, né? Que nós podemos gozar de todas elas. Então, não é coisa que se consegue no mundo. As coisas de Deus não se conseguem no mundo. se consegue na palavra de Deus, não é? Na palavra de Deus através do seu Espírito, como ele falou pra Nicodemus, a água aplicada pelo Espírito. Isso sim, isso é o que a palavra nos fala. Só a água, não é? Só a palavra sem o Espírito Santo, não tem função nenhuma. É a água através do Espírito. Aí sim, nós podemos entender. Batista, acabou? Oi, Márcio. Oi? Acabou? Eu não sei onde você estava, eu estava tentando ligar meu computador, eu não sei onde você estava, você sumiu também. Vamos começar a falar do manancial, Batista. Oi? Vamos começar a falar do manancial. Ah, tá, pode ir seguindo aí, Márcio, que eu vou colocar o meu em dia aqui. Tá bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Não, você estava te ouvindo, está tão bom, você parou, mas não é. Mas eu pensei que você, eu chamei uma hora de você, você não está, mas tudo bem. Ah, é assim, um pensou com o outro, pensou aí, pronto. Estava bom aqui te ouvir, então deve ter viajado alguma coisa, mas enfim, vamos lá. O manancial, fala de uma corrente que corre incessantemente e na qual a força para fazer brotar a água. Está no meio da terra, ela vai brotando, né? Este poder vê-se fortalecido aqui pelas palavras que salte para a vida eterna. Assim opera o Espírito Santo no crente e produz amor, gozo, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estava em Gálatas 5, 22. Todas estas coisas pertencem à nova vida, mas não são manifestadas por aquele poder que opera nela. Isso fala de descanso e fortaleza. Não só temos a vida eterna em Cristo, como também uma fonte de água em nós, um poder que descendo de Deus traz o céu ao meu coração. É o poder da vida divina que me põe em comunhão com o pai e o filho. Horrendo a coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembra que nós falamos ali atrás? Com o pai em comunhão com o pai e com o filho? É uma outra coisa. Tudo aqui é pessoal. É na minha própria alma que é uma fonte de água que salta para a vida eterna. O homem está sedento porque bebe da água da vida. O homem está sedento quando bebe da água da vida. Espera, o homem está sedento quando bebe da água da vida isso torna-se para ele um manancial que faz com que participe de tudo que está em Deus e o Espírito convida a todos quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida. Está no Apocalipse 22 versículo 17. No capítulo 8 de Romanos temos o resultado dos ensinamentos dos capítulos 3 e 4 de João. É interessante que Romanos é o Evangelho explicado. Se a gente leu Romanos com bastante calma e bastante meditação bastante oração também a gente vai ver que assim ele explica nos tempos de hoje porque muitas das coisas que o Senhor Jesus disse e fez ele fez para judeus muitas das coisas que ele disse que ele mostrou então o apóstolo Paulo explica de uma forma maravilhosa é basicamente o Evangelho explicado mas isso só para aqueles que são do Senhor porque o Espírito comunica o Espírito são coisas espirituais o homem natural não entende o que você está rindo aí Batista eu estou vendo você rir Batista o que você está rindo aí Batista eu não estou rindo eu estou colocando meu teclado em cima eu tive que abrir o meu laptop aqui e eu falei vou deixar ele ligado fechei e deixei o teclado do PC aqui em cima irmão Zé o programa ao vivo é assim falha na entrada para o computador trava é assim o programa ao vivo é isso aí nunca acontece hoje aconteceu já não pode mais dizer nunca né Batista não já não pode mais dizer nunca então vamos seguir aqui né no capítulo 8 de Romanos temos o resultado dos ensinamentos dos capítulos 3 e 4 de João o espírito como vida e poder no crente se você tiver depois a oportunidade leia Romanos 8 com muita calma e tenha em mente na verdade então faz assim leia o capítulo 3 de João capítulo 4 de João aí você abre um Romanos 8 e lê com muita calma com muita oração com muita sujeição ao Senhor nos 7 capítulos anteriores desta epístola só se menciona o espírito duas vezes no capítulo 1 versículo 4 em conexão com a ressurreição do Senhor Jesus e no capítulo 5 versículo 5 onde é mencionado de passagem ao explicar os motivos que o crente tem para se gloriar na tribulação porém no capítulo 8 de Romanos onde acaba o próprio ensino da epístola e onde a posição do crente está apresentada em toda a sua liberdade gloriosa achamos 18 vezes a palavra espírito ou o espírito existem às vezes algumas diferenças de versões mas é basicamente isso né em Romanos 8 2 vamos lá ler Romanos 8 Romanos capítulo 8 versículo 2 porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte temos o espírito de vida que cria nova vida no homem assim como em Gênesis 2 7 vamos lá Gênesis 2 7 e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente isso é obra do espírito né o espírito de vida Adão veio a ser alma vivente só pelo sopro de vida sem dúvida não é bastante que o homem possua uma vida nova ele pecou mas Cristo levou os seus pecados na cruz os seus os meus os do Batista o do Giovanni o do Márcio o da Silvia o da Suzy o do Wagner Vasque daqueles que creem nele né Cristo levou os pecados de todos aqueles que creem nele a suficiência no sangue de Jesus para toda a humanidade desde que toda a humanidade creia a suficiência para todos sim todos serão salvos não por quê porque nem todos creram e nem todos creem né dizendo de forma bastante momento presente Cristo levou os nossos pecados na cruz que nossos nós cremos se você crer seus pecados foram levados se não permanece em nós a natureza pecaminosa né que não pode fazer outra coisa se não o que natureza pecaminosa peca e Deus julgou essa natureza é bom que falou ali atrás né teremos julgados sim nós somos julgados só que já já fomos julgados lá atrás pode um crente ser salvo e não ter a certeza do que está salvo já falamos sobre isso hoje sim e é mais comum do que se parece né sim pode sim Anderson pode tristemente pode é a pessoa é salva mas ela não tem alegria da salvação porque ela não tem a certeza da salvação e por ele motivos porque ela não ouviu a palavra porque ela não conhece a palavra porque ela está fundada em religiões ela está fundada em fardos né a palavra de Deus como aquele ladrão na cruz que nós vimos ali atrás bastou ouvir ele foi salvo será que ele morreu com a certeza da salvação será que depois que o senhor Jesus falou com ele ainda hoje estarás comigo no paraíso será que ele teve a certeza da salvação a palavra não diz mas ele foi salvo e ponto se eu tenho a certeza ou não da salvação irmãos sendo muito sincero graças a Deus por isso até é irrelevante o importante é ser salvo nesse momento é por isso que a gente prega tanto o evangelho né Batista tem algo mais importante nesse momento do que ser salvo Batista nada nada nesse mundo é mais importante para o homem do que ele ser salvo porque a salvação é a porta de entrada dele o senhor Jesus é a porta de entrada dele no céu está em jogo não é uma simples existência não são 80 anos dele aqui nesse mundo ou próspero ou ou pobre né inteligente que tem uma formação que não tem formação isso nada vai contar na vida eterna nada disso conta o importante é a eternidade da alma dele onde é que ele vai passar se é uma coisa tão se fosse uma coisa frívola se fosse uma coisa trivial se fosse uma coisa simples se fosse uma coisa que não tivesse urgência diante de Deus porque o senhor Jesus viria a esse mundo o homem não está se dando conta né de que o navio está afundando como dizia como como o Titanic está afundando está prestes a afundar e a orquestra disse que a orquestra Márcio do Titanic tocou até o final para ver se acalmava o ânimo das pessoas né para eles que não ficassem muito perturbados a orquestra tocou até o final esse mundo vai tocar até o final ele vai a perdição o navio afundou e muitas almas morreram não é e o que está acontecendo é uma coisa que cada um precisa ter a certeza da sua salvação da sua da sua eternidade com Deus Deus não fez uma coisa simples isso que nós queremos fazer Márcio você participou da sua salvação? você estava nós falamos claro que eu participei o mundo para salvar pecadores o qual eu sou o principal eu entendi os pecados eu era o doutor aliás né era era uma palavra até difícil de dizer né era como se a gente não pecasse mais é Batista é não eu falo pra você se você estava no dia que Cristo levou os seus pecados porque o que nós pregamos é isso aí levando ele no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro isso está lá em segundo apelo dois vinte e quatro se eu não me engano se eu estiver enganado e ele levou os meus pecados quais os meus pecados irmãos e amigos se eu nem havia nascido ainda como eu posso pregar uma salvação que eu nem havia sido nascido nem ainda havia cometido nenhum pecado é isso que a pessoa não entende da certeza da salvação quem obrou a salvação quem fez a salvação quem nos deu a salvação de graça foi o senhor Jesus que conhecia como ele é onisciente nós acabamos de falar aqui no começo dessa desse trecho que nós estamos estudando ele sabe todas as coisas ele sabia todos os meus pecados todos os meus pecados e ele levou sobre si os meus estou falando agora os meus que eu tenho certeza que ele levou sobre si os meus pecados mas eu nem ainda havia cometido nenhum mas Deus sabia Deus conhecia Deus sabia de todos os meus pecados então a salvação não é uma coisa simples não é uma coisa que sabe Cristo podia ter vindo Cristo podia ter ficado eu poderia ter dado um jeito na minha salvação não o homem estava perdido desesperadamente perdido atolado de um amassal numa areia movediça se afundando você já viu alguém conseguir sair da areia movediça mortos em delitos e pecados nós estávamos mortos e Cristo nos deu vida estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados eu me lembrei de uma coisa você voltou a falar do ladrão mas o que é usar a palavra de Deus indevidamente Marcio o que é acusar aquele aquele outro malfeitor que acusou o senhor Jesus de uma coisa que ele não tinha dentro o malfeitor disse pra ele você que destrói o templo e em três dias o redificas desce da cruz quando que foi que o senhor Jesus falou que ele destruiria o templo ele se viu acusador Batista é nunca disse então porque essa foi uma das acusações diante de Pôncio Pilatos né de que ele ia destruir o templo então esse bandido ele tá indo naquilo que Satanás plantou no coração daquelas pessoas na mentira na mentira ele nunca disse que ele ia destruir o templo em três dias o redificaria ele falou com respeito ao seu corpo ele era o templo de Deus o corpo dele era o templo então ele disse destruir esse tá escrito lá destruir este tempo que era o corpo dele ou seja em três dias ele iria ressuscitar ele não tava falando olha só o que é acusar falar de mentira com respeito ao senhor Jesus falando que ele tinha dito isso quando ele não tinha dito isso que você disse de acusar Deus de mentiroso de falar uma coisa que Deus não fez é uma coisa muito grave né Marcia é uma coisa muito grave isso e então nós como o homem como o homem é não entendendo as coisas do espírito né ele mistura tudo né Marcia e a salvação então mesmo antes deu eu não tava ali presente quem tava presente ali eram os dois malfeitores e nenhum deles pôde ver nenhum dos meus pecados nenhum dos seus Marcia nenhum daqueles que crê porque também se fez trevas como eu tava dizendo trevas ninguém viu nada entre ele e Deus nem eu sei quantos pecados eu cometi Marcia nem que eu vou cometer ainda nem eu sei se fosse somar os meus pecados eu não sei a soma deles Marcia mas Deus sabe o Batista esse é um pensamento de longo prazo Batista você consegue dizer todos os pecados que você cometeu hoje Batista nesse dia não não tem um comentário que eu acho que Darby faz se eu não me engano ele fala a gente não tem noção do quanto a gente peca a gente não tem noção você consegue dizer exatamente todos os pecados que você cometeu hoje lembra o que que é pecado o que que é pecado é desobediência a Deus a uma ordem de Deus né por exemplo está ordenado Deus ordenou lá em Gênesis 2 estamos aqui com os Gênesis 2 abertos quer ver e ordenou Deus ao homem uma ordem de toda a árvore do jardim jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás ordem se cumprir uma ordem pecado uma ordem de Deus pecado olha aí a pergunta do senhor se é importante o esclarecimento pois é eu não entendi bem o que o irmão quis dizer mas enfim então é isso o pecado é uma afronta a Deus por alguma coisa que ele estabeleceu na sua palavra isso é uma coisa difícil de entender demora para entender isso aquilo que foi estabelecido no Éden vale tem coisas que foi estabelecido no Éden tem coisas que foi estabelecido ali entre um pouco antes de Noé ou entre Noé e depois aquele povo de Deus né povo de Deus terreno o que foi estabelecido no Éden vale por exemplo casamento vale por que casamento vale o que foi estabelecido no Éden por que que a gente morre porque a morte é uma certeza certamente morrerás o homem pecou no capítulo 3 certeza pronto é por que onde foi estabelecida a morte foi pro povo de Deus que ele estabeleceu a morte foi pro homem na criação do homem então seja tem coisas no Éden que valem até hoje que só serão recogadas quando o senhor Jesus vier nos buscar então é certeza oi fala Batista você tá falando do Éden por que que existe o arco-íris Márcio pois é é um conserto lá do É né de Conoé pois é depois de Adão não vai até hoje Deus fez com o homem e com os animais que não destruiria mais a terra e ele colocou o arco-íris seu né a figura do seu conserto lá que era pra que quando o homem olhasse toda vez que o homem olhasse ele lembrasse que Deus falou com Noé que aquele arco-íris vem lá dos tempos de Noé né Márcio se ele pudesse olhar isso olha o irmão perguntando aqui Batista Márcio ele quer saber se pode ser salvo sem ter certeza da salvação eu acho que você foi tomar um gole d'água Sebastião porque a gente tá dez minutos falando sobre isso sobre a pessoa ser salva e não ter a certeza da salvação nós estamos falando exatamente sobre isso nesse momento né então que fique claro né Batista tem coisas que foram estabelecidas e não mudaram então a gente peca sim peca o dia inteiro a gente não consegue ter noção de quanto a gente peca né Batista sem dúvida então assim a pessoa pode ser salva e não ter a certeza da salvação tristemente pode tristemente morte é não confiar em Deus e na sua obra né a palavra de Deus me dá certeza não vamos falar João 5 24 de novo você já falou umas três vezes aqui Márcio vou falar mais não vou falar agora quem quiser abra em João 5 24 tá lá toda certeza então é uma obra se alguém quiser saber se ele é salvo pergunta pra Deus pergunta pra Deus se alguém tem dúvida pergunta pra Deus Deus o senhor me salvou lá quando Cristo morreu ele vai responder pergunta então eu posso ter essa certeza pergunta pra Deus não fica perguntando pra mim pergunta pra Deus né se você tem dúvida se a minha palavra não lhe satisfaz não lhe basta pergunta pra Deus né pergunta pra Deus como muitos já fizeram antes de se converter né se ajoelhar no quarto perguntar Senhor e agora pra onde eu vou como é que é né como é que eu faço pra ser salvo foi o que eu fiz também pergunta pra Deus né vai lendo o evangelho de João lê ele inteirinho não entendeu lê duas vezes não entendeu lê três não entendeu lê dez não entendeu lê mil passa a sua vida lendo o evangelho de João quem sabe se você abrir seu coração né Deus pode abrir o seu coração pra que você crê e seja salvo esse é o propósito de Deus o propósito do homem é colocar gosto ruim nas coisas de Deus porque que o homem coloca coisas ruins na coisa de Deus porque ele acha que ele tem algum mérito ele tem que ser salvo ele tem que ter fazer as coisas pra que ele possa ser salvo ele não crê que Deus ele vai poder entrar no céu só com a fé na obra de Cristo ele não crê isso ele acha que é muito pouco o que Deus fez por ele dando o Cristo pra morrer na cruz o homem acha que é muito pouco o que Deus fez ah só isso só crê nisso que Cristo fez só nem nisso o homem crê no que que ele quer crer mais o que que ele quer que seja feito a mais né que sinal fazes tu pra que nós o creiamos que sinais pediram depois de tantos sinais que o Senhor Jesus tinha feito aqueles fariseus perguntam pra ele qual o sinal o Senhor vai fazer agora pra que nós possamos crer nossa multiplicou os pães curou surdo abriu o olho dos cegos e eles perguntam o homem é duro de coração abre seu coração hoje abra seu coração pra Cristo que Cristo vai fazer raiar sua luz pede pra ele Senhor Jesus seja Senhor da minha vida e me mostra se o Senhor levou ali naquela cruz os meus pecados se sim eu sou salvo não é isso Marcos desculpa já tá atendendo um incidente aqui em casa Batista ah tudo bem tá atendendo um incidente hoje tá na loucura essa live hoje tá bem diferente tá dando muita coisa diferente ao mesmo tempo ai 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 a paz de Haru quem e a roxua querem de bem e a ru certo eu não sei o que você quer dizer meu irmão exatamente né enfim né vamos seguir aqui é ou seja o homem tem uma natureza pecaminosa e não pode fazer outra coisa se não pecar mas Deus julgou essa natureza na pessoa de Cristo sob a cruz aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós Yahushua o verdadeiro nome do Messias é interessante você vai dizer que é o mesmo nome do Messias o verdadeiro porque no no hebraico não tem vogal e nisso que você está me escrevendo tem o a u u ya tem quatro vogais o que que eu faço que no hebreu não tem vogal desculpa meu irmão eu não sei o que você quer dizer eu não conheço esse nome exatamente desculpa né Deus enviando o seu filho em semelhança na carne do pecado pelo pecado condenou na carne no versículo 4 não só encontramos o a ligação do novo homem para fazer o bem porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus Romanos 7 22 como poder para andar condignamente para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o espírito Romanos 8 versículo 4 não se trata de um contraste entre a carne e a nova natureza mas que a velha natureza o pecado na carne foi julgado por Deus na morte e ressurreição desculpa na morte e ressurreição de Cristo e o espírito como poder que põe a nova natureza em ligação viva com o seu objeto é a revelação do pai e do filho recebida pela alma em que o espírito santo habita deixa eu mudar isso aqui pera lá pronto já fiz aqui um algo que precisava corrigir pronto está corrigido vamos lá o pecado na carne e o espírito vamos lá não se trata de um contraste entre a carne e a nova natureza mas que a velha natureza o pecado na carne foi julgada por Deus na morte e ressurreição de Cristo e o espírito como poder que põe a nova natureza em ligação viva com o seu objeto é a revelação do pai e do filho recebida pela alma em que o espírito santo habita não é o mesmo caso como está escrito de Balaão sobre quem o espírito de Deus esteve só temporariamente lembra que eu disse mas vamos ler lá números 24 2 números 24 2 e levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as tribos veio sobre ele o espírito de Deus olha que interessante o espírito de Deus sobre um incrédulo ele se converteu o espírito de Deus vai revelar o fim dele isso é muito precioso para nós porque a gente perguntou ali sobre ter a certeza da salvação pois é a gente consegue olhar e saber o nosso fim Balaão sabia qual seria o fim dele porque o espírito revelou e não foi um fim como o nosso não porque a gente não sabe se nós seremos ricos se nós seremos pobres nós não sabemos se amanhã nós acordaremos com com saúde a gente não sabe nada a gente não sabe nem se a gente vai acordar amanhã não sabe nem se dorme hoje né mas a gente sabe onde nós estaremos no futuro e num futuro muito próximo todo aquele que crê sabe ou deveria pelo menos saber não porque ele acha não porque ele sente no seu coração porque ele acredita como o nosso próprio Senhor Jesus disse está escrito e quando diz está escrito é porque é pra gente ler né eu lembro de uma passagem que era muito preciosa né deixa eu achar ela aqui também eu fiquei meditando nela né deixa eu achar aqui pergaminhos só um segundo Batista quero achar uma palavra aqui é na carta pra Timóteo né ele está falando no final de Luca é de 2 Timóteo capítulo 4 versículo 10 em diante né porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Salônica crescente para Galácia e Tito para Dalmácia só Lucas está comigo toma Marcos está falando pra Timóteo né traz-o contigo porque me é muito útil para o ministério também enviei tique com a Éfeso quando vieres traz a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e os livros principalmente os pergaminhos porque um apóstolo quer livros e pergaminhos ele esteve com o Senhor no terceiro céu viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem dizer ou é verdade por que ele pediu para Deus se o apóstolo Paulo tinha que ler os livros e pergaminhos por que nós não estamos debruçados nisso aqui nisso aqui perdão porque nós não estamos debruçados lendo a palavra de Deus em vez de crer em tudo aquilo que a gente está ouvindo por que nós não estamos fazendo isso se o próprio apóstolo fazia a gente vê que Daniel não é Daniel acho que é Daniel 7 não é outro quer ver deixa eu achar aqui Daniel 6 não 4 3 qual que é o que fala que ele está lendo o livro do profeta Jeremias Batista nós temos que temos que buscar lá deixa eu achar aqui vamos lá Jeremias livro de Daniel cadê aqui Daniel Daniel cadê você Daniel nossa tem muito Jeremias aqui livro de Daniel Daniel 9 versículo 2 no primeiro ano de seu reinado eu Daniel entendi pelos livros preste atenção ó pelos livros que estão aqui eu Daniel entendi por esses livros que estão na mão do Márcio poderia ser atualizado para a versão 2019 entendi por esses livros que estão na mão do Márcio né que o número de anos de que falou ao senhor o profeta Jeremias Daniel está valendo e foi revelado a ele né olha a importância de lermos a palavra de Deus de forma direta sem atravessadores olha que coisa ler a palavra de Deus a gente deixa isso de lado graças ao senhor Cristo deu deu dons aos homens dons de pastores dons de de profetas dons de doutores que podem nos ensinar homens inspirados pelo espírito para nos ensinar mas nada nada substitui a palavra de Deus nada né então olha a importância né de ler de conhecer que a gente não cai nessas nessas coisas aqui que a gente ouve né chegou alguém rindo aqui deixa eu ver o que que é isso aqui hoje está uma bagunça esse chat aqui viu Batista olha está uma bagunça isso aqui hoje né Márcio Martista carecas e saber onde estaremos no futuro então a gente deveria sim desfrutar da nossa salvação porque por mais que a gente passa por tudo aqui irmãos é jogo ganho é campeonato ganho a gente pode sofrer a gente pode nos afligir pode tudo pode nos acontecer tudo posso tudo posso eu posso todas as coisas posso passar por todas as coisas mas eu sei o fim isso deveria ser o nosso norte né a maior insegurança da vida o Batista eu aprendi uma coisa nesse final de semana Batista foi a última aula da faculdade eu levei um ano para entender isso né quando fala de segurança alimentar eu achava que segurança alimentar era cuidar dos alimentos bactérias não você sabe qual é o conceito de segurança alimentar Batista não para você mesmo não é definida pelo governo brasileiro ah tá eu achava que segurança alimentar quando falava esse termo temos que nos preocupar com a segurança alimentar eu achava que era em relação a qualidade do alimento se ele ser limpo eu achava que era isso você sabe o que é Batista é saber se você vai ter comida na sua mesa porque isso afeta toda a sua saúde olha que coisa o Ministério da Saúde reconhece que se você não tiver certeza que amanhã você vai ter um prato de comida isso vai afetar a sua saúde isso é segurança alimentar aí eu fiquei meditando assim nossa eu nunca tinha pensado por esse conceito então um cristão que não tem a segurança da sua salvação que vida espiritual que ele vai ter como é que será a qualidade de vida espiritual dele eu levei um ano para entender isso acredita Batista eu tinha isso tão formulado na minha cabeça que demorou para entender aí a gente está valendo uma lei é uma lei que explicava que assim existe segurança alimentar leve moderada e alta que a pessoa fica apavorada porque ela não sabe se vai ter comida amanhã olha que ponto que tem muitos muitos que não tem nem o que comer e como isso afeta você vê que coisa as políticas públicas Batista levam isso em consideração se imagina se isso é importante para a vida de uma pessoa imagina para a vida espiritual de um cristão ter a segurança do seu futuro que tudo pode mudar mas o nosso futuro é com o Senhor e não o nosso futuro ele não quer só o nosso futuro com ele ele quer nós com ele hoje até eu entendi viu Márcio esse conceito aí mas hoje Márcio eu estava como eu já falei eu estava me ouvindo eu sem querer eu estava ouvindo lá fui na pregação do Senhor é meu pastor e caiu bem no seguinte trecho Márcio é só porque nós estamos falando a respeito disso então é uma coisa que eu já tinha me esquecido que eu tinha falado mas foi bom para mim foi bom para poder falar hoje aqui eu dizia o seguinte Márcio todos somos criaturas de Deus criador é Deus Pai Senhor Jesus Jeová criador ele fez todas as coisas todas as outras coisas feitas são criaturas são coisas criadas aí eu digo o seguinte Márcio com respeito a certeza da salvação e a minha salvação porque o Senhor Jesus disse que aquele que o Pai me dá virá a mim e de maneira nenhuma lançarei fora ninguém as arrebatará da minha mão aqueles que o Pai me deu virá a mim eu digo o seguinte quem das criaturas criadas vai querer enfrentar Deus para tirar alguma alma da sua dos seus ombros quem qual criatura que vai fazer isso existe algum ser criado que vai conseguir tirar alguma coisa da mão de Deus não existe são todos seres nós somos criados o diabo foi criado os anjos foram criados seres morais o homem e os anjos são seres morais foram criados quem deles quem dessas criaturas seja quem for que vai conseguir arrebatar uma ovelha que o Pai deu para Cristo pode ficar tranquilo o resto é criatura nós estamos na mão do Salvador do Criador ninguém vai tirá-lo da sua mão foi isso que eu ouvi me ouvi falando Marcia que certeza não tem não tem para ninguém nessa criação em todo esse universo criado alguma coisa que possa me tirar que possa me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nada nada isso aí Marcia é isso aí vamos prosseguir aqui é prosseguir que eu tenho eu tenho que falar sobre aquilo ainda que eu não falei né Marcia não tá no finzinho aqui Batista tá acabando Batista termina aí vamos lá vou terminar assim vamos lá é que graças ao senhor a gente vai aprendendo muita coisa ao longo da live né a gente vai editando e assim o senhor vai nos dando algo pra dividir com vocês um pouquinho que a gente um peixinho que eu tenho guardado o Batista tem um pãozinho escondido o Batista tá escondendo um pão desde o começo da live ele tá aqui sem pão guardado pra distribuir né quem sabe o senhor multiplique esse pão dele então é mais ou menos assim por isso que demora né vamos lá é cadê aqui ligação espírito vou ler de novo essa frase que se a gente entende melhor o sentido né não se trata de um contraste entre a carne e a nova natureza mas que a velha natureza o pecado na carne pecado na carne foi julgada por Deus na morte e ressurreição de Cristo isso é uma coisa que precisa ficar muito clara irmãos por isso que não há julgamento para aquele que crer o que já foi julgado e o espírito como poder que põe a nova natureza em conexão viva com o seu objeto agora nossa é a revelação do pai e do filho recebida pela alma em que o espírito santo habita é a revelação do pai e do filho recebida pela alma em que o espírito santo habita não é o mesmo caso onde está escrito de balaão sobre quem o espírito de deus oi você já leu esse de balaão estava aqui a gente falou tudo que a gente falou agora que o espírito de deus esteve só temporariamente ou seja o espírito de deus ele usa quem ele quiser crentes e descrentes a maneira de usar mas ele só habita no crente a gente olha na palavra e vê isso o espírito de deus usa quem quer por isso que paulo fala que ele deve tanto a bárbaros como a a doutores ele deve lá pra um monte de gente por quê? porque deus pode usar quem ele quiser pra falar com a gente o espírito santo pode usar quem ele quiser pra nos entregar uma mensagem né mas habitação do espírito santo só aquele que crê né porém vemos como o crente recebe o espírito depois de haver sido vivificado caracteriza sua posição já não está na carne mas no espírito tem o espírito de cristo e pertence a ele o pai o ama da mesma maneira como ama cristo você tem noção disso? que você é amado pelo pai como ele ama cristo? pois é tem o espírito de deus e portanto comunhão com deus tem o espírito de adoção pelo qual chama abapai o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de deus somos filhos de deus falei isso na outra live eu não sei se tal pessoa é salva eu só consigo saber se eu sou salvo isso é individual que fique muito claro porque o mesmo ter espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de deus ele não testifica pra mim que o batista é filho de deus ele fala de mim então eu posso ter certeza gozo e segurança na minha salvação o espírito nunca levantará dúvidas quanto a salvação nem dará pensamentos como esse eu espero ser salvo pelo contrário o espírito santo infunde no crente a certeza da adoção de filho de deus e o bendito sentimento de comunhão ainda mais devido ao fato de o espírito santo habitar em nós os nossos corpos já não pertencem ao mundo mas sim ao céu e serão portanto ressuscitados um dia por deus assim como ele ressuscitou a cristo diante dos mortos e se nós somos filhos somos logo herdeiros também herdeiros de deus e cordeiros de cristo essa é a verdadeira posição do cristão posição aliás que não tiveram os crentes do antigo testamento estamos conscientes do que somos estamos colocando isso em prática essa é a pergunta que fica porque o rio de água viva só semana que vem batista você pode entregar seu pãozinho agora batista eu pude entender melhor a coisa com relação ao espírito santo habitando em nós eu estava lendo um trecho eu gostaria de ler o trecho aqui com respeito a habitação do espírito santo em nós o que que ele nos traz que presente foi esse que deus nos deu do seu espírito santo né pense na intimidade com deus na qual este presente maravilhoso nos traz para aquele que o tem fala de intimidade com deus para aquele que tem o espírito santo não preciso perguntar a um santo de deus se ele acha que algo poderia exceder a santa familiaridade com o pai e o filho para o qual somos trazidos por esse poder indizível que tomou posse dos nossos corpos em nome de cristo do cristo de deus alguém acha que esse favor poderia ser igualado ou seja nós agora como se terminou de ler podemos clamar abba pai pelo espírito que em nós habita o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de deus e agora esse espírito nos coloca na santa familiaridade na intimidade com o pai e com seu filho nós podemos ter essa intimidade agora essa familiaridade porque nós temos o espírito nós somos filhos de deus agora o apóstolo e o paulo pergunta lá em primeira coríntios dois nove podemos eu quero ler aqui março primeira coríntios dois nove mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que deus preparou para os que o amam mas deus nolas revelou pelo seu espírito porque o espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de deus qual coisa como nós poderíamos entender as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e as que jamais subiram ao coração de qualquer homem vivente que deus havia preparado que deus preparou para aqueles que o amam deus no las revelou pelo seu espírito pelo espírito santo que nos foi dado porque ele penetra todas as coisas até as profundezas de deus é esse espírito de deus que fala das coisas de deus que me leva na atmosfera celestial aonde deus está porque qual dos a primeira corintios 2 11 porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o espírito do homem que nele está assim ninguém sabe as coisas de deus se não o espírito de deus mas nós não recebemos o espírito do mundo mas o espírito que provém de deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente então nós não conheceríamos nada disso se eu não tivesse o espírito de deus nós não temos o espírito do mesmo espírito que o mundo tem nós temos o espírito santo de deus agora para que nós pudéssemos conhecer tudo isso que nos foi dado gratuitamente tanto o espírito santo como o senhor jesus como a obra da redenção como a certeza da salvação nos fala do espírito agora que nos foi dado quem nos coloca a certeza quem nos coloca em comunhão com deus quem nos coloca em contato com as bênçãos celestiais quem nos coloca quem nos nos dá nos traz a fé o conhecimento da fé quem nos dá a vida é o espírito é o espírito santo de deus sem ele nós não entramos em lugar nenhum se não nasceres da água e do espírito não poderes ver nem entrar no reino de deus e se eu tivesse março o espírito de alguém que estivesse me ouvindo hoje à noite eu deveria saber tudo sobre ele eu deveria conhecê-lo tão bem quanto ele não haveria nenhum dos seus pensamentos ou sentimentos ou afetos escondidos de mim nada desse homem permaneceria em segredo para mim ou seja Márcio se eu tivesse o seu espírito em mim eu iria saber tão bem de você quanto você sabe de você não haveria nenhum dos seus pensamentos que eu não saberia nenhum dos seus sentimentos ou dos seus afetos que poderiam ser escondidos de mim nenhum segredo iria estar se eu tenho o seu espírito ou qual dos homens conhece as coisas dos homens se não o espírito dos homens que nele está o meu espírito conhece as coisas que eu sei se você pudesse como eu estava dizendo se eu pudesse ter o seu espírito em mim morando em mim Márcio o mesmo espírito seu em mim ele falaria tudo de você falaria tudo que você é tudo que você sente tudo que você pensa ele falaria e agora nós temos o que o espírito santo de Deus que nos dá todo esse poder de nós podermos conhecer tudo aquilo que provém de Deus para que nós possamos conhecer e gozar das coisas que nos são dadas livremente por Deus não poderíamos conhecer todas essas coisas sem o espírito santo não como já foi falado pois são coisas que os olhos nunca viram nem os ouvidos jamais ouviram nem a imaginação podia retratar qualquer uma dessas coisas se alguém me dissesse e eu imaginasse jamais imaginaria tal coisa como aquela como a realidade o espírito do homem não o espírito santo pode mostrar o espírito conhece a todas ele procura todas as coisas ele sonda todas as coisas como nós lemos não há nada escondido do espírito de Deus nem há algo escondido de quem recebeu o espírito santo de Deus aí que está aí conhecereis que eu estou no pai o pai está em mim e eu estou em vós acho que é João 14 20 confirma aí Márcio como é que nós vamos entender isso como é que o espírito eu vou poder entender que Cristo está em Deus e Cristo está em nós e ter e ter entrada a todas esse conhecimento das coisas de Deus se eu não tiver o espírito de Deus não há nada escondido do espírito de Deus pois nós temos uma unção naquele dia conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós quando quando nós conheceremos quando nós tivermos o espírito santo quando ele quando ele fosse glorificado e enviasse o espírito santo e aí nós saberíamos e agora nós sabemos que ele é Deus e é uma é uma trindade Deus pai Deus filho do espírito santo que agora o espírito santo habita em nós e nós temos a unção do santo e sabemos todas as coisas né com o versículo 2 as profundezas de Deus são conhecidas pelo espírito santo de Deus você falou no começo da live será que nós podemos conhecer tudo será que nós vamos conhecer tudo não vamos conhecer tudo mas nós temos o espírito santo que pode nos revelar tudo porque o mesmo o espírito do homem fala tudo do homem o espírito de Deus o espírito santo de Deus vai falar tudo com relação a Deus então nós nós temos entrada a essas coisas que nos foram dadas gratuitamente ele nos deu o poder de podermos entender quem ele é mas quem é Deus quando alguém pergunta quem é Deus por que Deus do velho testamento é daquele jeito ah nós podemos entender agora sem titubear sem ter muita dúvida sem questionar nós podemos entender a palavra de Deus tudo que foi escrito está tudo junto ali tudo organizado sincronizado os profetas a palavra de Deus o evangelho as cartas de pau as verdades da igreja nós podemos entender agora como é que nós entendemos tudo isso pelo espírito santo que nos foi dado as profundezas então de Deus nós podemos agora prescrutar as profundezas de Deus pelo espírito que nos foi dado nós estamos na mesma sintonia podemos dizer assim de Deus as mesmas coisas que ele nos revela que ele sabe o espírito santo não esconde nada do nós podemos entender tudo isso que eu acabei de dizer por ele pelo espírito santo nós nos familiarizamos com os conselhos do pai por ele somos capacitados a entrar na grandeza da revelação que Deus fez de si mesmo em Cristo Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados quem vê a mim vê o pai disse senhor Jesus a Filipe então esse espírito agora nos revela tudo aquilo que nós estamos nos evangelhos que o senhor Jesus falou a respeito do pai que ele estava no pai e que o pai o enviou todos esses segredos que estavam antes de nós recebermos o espírito agora nós podemos nós nos familiarizamos com tudo isso nós cremos nós podemos crer porque o poder do espírito santo que em nós habita nos faz nos dá esse conhecimento por ele desfrutamos do amor de Deus que foi declarado na cruz do seu filho por ele foi derramado pois ele foi derramado em nossos corações por ele sabemos que somos filhos de Deus por ele somos capacitados a nos dirigir a Deus como nosso pai por ele somos capazes de considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus como é que nós podemos entender vivos para Deus em Cristo Jesus como é que nós podemos entender isso se o espírito não nos revelar que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus como é que eu vou poder entender isso esse versículo de Gálatas dois se eu não tiver espírito de Deus espírito santo de Deus nunca vou entender por seu poder somos libertados da lei do pecado que atua em nossos membros e por seu poder somos capacitados de produzir a justiça ele também é o poder de todo serviço que nós fazemos a Deus todo o culto que nós prestamos a Deus toda adoração de fato ele é o poder de todos os nossos o nosso relacionamento com Deus o espírito santo aquele tempo ele não era considerado como uma pessoa hoje nós no velho testamento hoje nós sabemos que ele é uma pessoa da trindade Deus o espírito santo e ele habita em nós agora né a vida que agora nós temos temos o poder de Cristo ressuscitado nós sabemos que ele subiu foi glorificado e nos deu no seu espírito nós entendemos agora que ele está destra de Deus que ele é um homem na glória que nós temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus nós podemos entender isso pelo espírito santo nós entendemos isso nós somos colocados introduzidos a isso aí sem esse cartão né nós não podemos sem esse cartão sem aquele cartão do banco sem as nossas digitais nós não podemos tirar nada sem o espírito santo nós podemos tirar nada ele nos dá e todo esse acesso à divindade a Deus pai ao filho como grato nós devemos ser por um presente tão grande assim ter o espírito santo ah se tu conheceras o dom de Deus esse dom esse presente que era o espírito santo habitando em homens sabe agora se tu conheceras esse dom de Deus se pudéssemos comunicar o nosso espírito a outra pessoa não não é e seria uma coisa muito interessante como eu falei do Márcio né nós pudéssemos comunicar o nosso espírito com a outra pessoa aqui na terra né seria uma coisa interessante mas seria uma coisa tão íntima né Márcio como eu acabei de dizer com respeito a você nós somos tão maus que nós não queremos ser muito bem conhecidos não eu não compartilharia do meu espírito com você Márcio e acredito que nem você compartilharia do seu espírito comigo porque você saberia de tudo o que eu sou o que eu sei o que eu faço o que eu penso o que eu tenho e eu não gostaria muito viu Márcio que você soubesse muitas coisas de mim e acredito que você também não gostaria de compartilhar do seu espírito comigo eu não você é careca então nós não somos assim como Deus fez eu tô querendo dizer que Deus compartilhou Deus nos deu do seu espírito porque ele não tem nada a esconder de nós Deus quer que nós conheçamos né e que todo o nosso prazer esteja nele quanto mais o conhecermos através do seu santo espírito melhor mais íntimo mais felizes nós seremos mais íntimos dele mais felizes nós seremos quanto mais nós entendemos do homem mais nós recuamos né Márcio mais nós ficamos limitados não é e com aquele que nos conhece melhor estamos mais à vontade para que possamos encontrar nosso lar em sua presença que ele nos concedeu vou preparar vou vulgar quanto mais nós conhecemos de Deus quanto mais nós conhecemos de Cristo mais à vontade nós ficamos porque que nós podemos falar assim aqui Márcio você tem que ter certeza da salvação porque nós estamos familiarizados com Deus e com sua palavra com a verdade do evangelho que disse crê no senhor Jesus Cristo será salvo nós somos familiarizados com isso nós sabemos quem é Deus nós estamos agora né íntimos de Deus somos íntimos como João né como João reclinou seu 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 rosto no seio de Jesus a intimidade ele podia gozar da intimidade Márcio nós podemos gozar dessa intimidade e nós temos certeza de que nossos pecados foram pagos nós gozamos dessa intimidade por isso que nós falamos aqui ora horas por que que nós falamos se nós não temos essa intimidade com Deus do que nós estamos falando aqui Márcio que intimidade é essa se nós não temos o Espírito Santo que intimidade é essa que nós estamos falando porque vocês irmãos e amigos não desejam desfrutar mais dessa intimidade que o Espírito Santo vos dá que o Espírito Santo nos dá de nós podermos desfrutar da presença de Deus agora termos a certeza da sua palavra não ficarmos questionando Deus nós temos do seu Santo Espírito e ele habita em nós ele não vai ser tirado de nós nós não vamos perder a filiação ninguém vai conseguir nos arrebatar das suas mãos nenhum ser criado então Márcio era isso que eu tinha que falar com respeito do Espírito para te entender um pouquinho mais o que é esse Espírito o que ele que acesso ele nos dá que poder ele nos dá né aonde nós chegamos com ele e onde nós não chegamos sem ele é isso aí Márcio é isso aí que maravilha deixa eu ver isso aqui ai ai enfim tá na loucura esse chat hoje viu Batista não poderia terminar diferente começou né meio Batista posso fazer uma pergunta para você Batista pode tem um tempinho para você terminar acho que em dois três minutos você responde para mim Batista se eu souber responde isso aqui para mim Batista por favor o que o senhor Jesus está fazendo sentado à destra de Deus sentado esperando que seus inimigos sejam colocados por esse cabelo de seus pés estava sentado no trono da glória ele ele foi preparar nos lugares e ele disse que voltaria mas quanto o que é o que é Márcio dois mil anos um mil anos é como um dia e um dia como um mil anos para Deus quanto tempo faz que Jesus está à destra de Deus Márcio o homem quer medir esse tempo nem saber que ano que a gente está não chega a dois e quer fazer ele está pensando que Jesus gastou dois mil anos lá Márcio que esses dois mil anos que passaram aqui para o homem são os mesmos para Deus dois mil anos o que que Cristo está fazendo dois mil anos Lamar não são dois mil anos ele não está no nosso tempo né ele está sentado a destra da majestade nas alturas mas ele está fora do nosso tempo ele não está no nosso tempo irmãos e amigos jamais ele só está aguardando né a hora né que ele vem nos buscar é isso que ele está fazendo ele foi nos preparar lugar quanto tempo ele demorou disso aí não sei eu sei que que ele vai voltar e o tempo nosso não é o tempo de Deus né isso é uma tristeza triste para nós triste para nós porque a gente perde tempo com tanta coisa com tanta coisa como o Batista disse ali no finzinho né a gente questiona Deus a gente questiona é eu lembro de do senhor Jesus diante de Pôncio Pilatos Pilatos não Herodes perdão na frente de Herodes que Herodes há muito queria ver e ver se ele ia fazer algum milagre o que que ele falou para Herodes Batista nada nada Deus não cede a curiosos Deus não cede a curiosos a gente chega diante de Deus e ele sabe quando a gente procura Deus a gente procura alguma curiosidade de Deus ele sabe porque ele é Deus por isso que muitas vezes a gente olha a gente ouve pessoas ah eu já tentei mas ele não faz ele não deixa de responder um coração sincero é interessante esse versículo eu gosto muito desse versículo também é coração quebrantado deixa eu ver se é isso cadê aqui Deus que habita no céu cadê esse versículo Deus que habita no céu coração quebrantado é não é salmo cinquenta e um dezessete é isso é não acho que é Isaías cinquenta e sete quinze Batista Isaías cinquenta e sete quinze esse versículo ele é muito precioso Isaías cinquenta e sete versículo quinze porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade cujo nome é santo em um alto e santo lugar habita se parasse só o versículo por aqui já tava bom ele é tudo isso e ele está nesse lugar aqui porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade a gente tá falando do batista por de tempo 2019 anos achei aqui o que eu queria era isso tá vendo só um segundo batista se eu tirar um negócio aqui ponto deixa eu tirar isso aqui daqui pronto já cheguei aqui só isso aqui já bastaria em um alto e santo lugar habito isso é ele dizendo dele só lá e também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos é ele tá lá no céu mesmo a diestra de Deus mas se você precisar dele onde você acha que ele vai tá você acha que ele vai tá sentado a palavra deixa muito clara só há um intercessor entre Deus e os homens Jesus Cristo homem estaria o braço do Senhor encolhido que não pudesse chegar então ele está no céu sim tá experimenta olhar pra ele e falar assim Senhor me salva experimenta dobrar seus joelhos e falar assim Senhor a ti entrego a minha vida experimenta talvez você desculpa que ele não tá tão sentado assim ou que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo isso é interessante batido uma vez o Bernardo perguntou assim papai quando a gente crê o Espírito Santo habita na gente não é é meu filho mas como é que ele pode habitar em todo aquele que nele crê ou é porque ele é Deus ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo né então ele pode estar no céu e pode vir te socorrer na mesma hora ele pode enviar o seu Espírito Santo né não tá assim Deus é Deus a gente tem que se colocar no nosso lugar ele tá sentado dentro de Deus tá e onde estiverem dois ou três reunidos ao seu nome ele tá também como é que a gente vai entender isso que a nossa mente é limitada pelo tempo e pelo espaço eu não consigo nem vê-lo aqui como é que ele vai estar no meio de dois ou três mas ele tá sentado dentro de Deus ele não diz que estaria é a palavra de Deus e o Espírito Santo oi? o Espírito Santo está aqui na Terra pois é o Espírito Santo tá aqui na Terra não é? é interessante porque assim a gente olha em Gênesis né Gênesis 2 versículo Gênesis 1 versículo 2 e a Terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas hoje o Espírito de Deus tá na Terra hoje o Espírito de Deus acabou de falar o Espírito de Deus está na Terra não sabemos pra onde vai nem de onde vem como a palavra mesmo diz então assim a gente tem que se colocar no nosso lugar essa é a grande verdade ficar no nosso lugar e ler a palavra de Deus ler ler em sujeição em arrogância querer ver algum milagre não é que ele não faça não ele faz grandes coisas se você pegar as histórias desses irmãos que estão aqui nesse chat se você conversar com cada um deles você vai ouvir coisas grandiosas a gente fala assim por que ele não faz na minha vida porque é exatamente o que ele fez com Herodes ele não dá graça aos curiosos ele não mostra nada quem é curioso nada coisa nenhuma né agora para como a gente leu lá em Isaías ele está lá sim no céu sim no céu Deus é santo três vezes santo ele está à destra de Deus nas alturas ele não está nem no trono dele ainda porque tem um trono que é para ele ele está no trono de Deus lá nos céus e naqueles que são contritos de coração como pode ele é Deus ele pode ele pode acho que é isso né Batista sim mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar meu irmão então vamos dar nosso boa noite a todos os irmãos Batista mais uma vez meu irmão muito obrigado pelo seu tempo aqui dê seu boa noite para a gente por favor boa noite a todos os nossos irmãos que estão aí amanhã vou poder ler os comentários se o senhor permitir e eu vou me encontrar com eles todos aqui de novo os que estiverem aqui a gente fica sentido Márcio eu fico sentido quando eu não vejo alguns alguns nomes eu não quero pedir para ninguém comentar nada Márcio eu quero só dizer assim aqueles que não puderam assistir assistir assim ao vivo ou estavam no comentário ao vivo e depois assistiram deixa lá um comentário só para a gente saber assistir tem irmãos que falam estou assistindo agora tal 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 ele não estava lá mas e tem irmãos e irmãs que às vezes ficam algum tempo sem aparecer e a gente sente falta esses comentários eu queria dizer boa noite a todos eu gosto muito quando citam versículos tanto os irmãos quanto as irmãs eu vejo que é muito valioso esse tempo que a gente gasta aqui lendo as escrituras todo esse trecho que a gente lê que a gente medita é bom para ambos os lados e depois vai ficar aqui como eu já disse vai ficar aqui a gente vai poder um dia se o senhor permitir a gente vai poder assistir e ver de novo aquilo que o senhor nos ensinou aqui boa noite a todos foi um prazer muito bom Matisse Adelson boa noite então boa noite para vocês que estão do lado de lá eu sempre coloco alguns aqui boa noite Gildo Gomes Araújo boa noite Wadek Diego lá de Rolândia tem bastante gente de Rolândia no Paraná viu Batista bastante ele que ficou aqui a noite inteira boa noite Joab beijo Joab grandes saudações ao irmão Batista e a sua esposa a Líria a esposa dele também pois é boa noite irmão Márcio Batista Deus abençoe todos nós até amanhã tomara que não tenha amanhã Cleusa tomara que nem amanhã tenha viu boa noite Márcio Tavares boa noite Santos Ferre aí que a gente vê quantos irmãos ficaram aqui a live inteira né Batista boa noite Arizona e Auricélia que provavelmente a gente está com a Auricélia lá né boa noite Michel Souza boa noite Nízia Vieira Alves de Laguna cadê a foto Nízia queremos conhecer você minha irmã boa noite Luiz Antônio Colombo boa noite Arão Costa cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele sumiu aqui boa noite Felipe Francine hoje ele leu bastante sobre a água viva espero que ele esteja com bastante água viva viu Batista Magda Molinari a Magda é pois é rapaz é a Magda tá aqui Rafael Rodrigues da Silva lá de Ribeirão Preto olha que maravilha Paulo Henrique lá de Grajaúro Maranhão boa noite a Silvia Carvalho André Hipólito meu irmão chique de chapéu Erelice Pereira dos Santos ai 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 você vai ver o ai ai seu Felipe enfim muito boa noite obrigado pelo tempo de vocês até aqui e mais uma vez como a gente sempre faz Batista por favor dê graça para a gente encerrar por favor um prazer nosso bendito Deus e Pai te agradecemos por tão tanta misericórdia tanta graça tanto amor demonstrado por nós dando dando-nos seu filho Jesus ali naquela cruz para morrer pelos nossos pecados obrigado Senhor Jesus por teres vindo voluntariamente teres morrido entregado a tua vida ali por nós agradecemos ao Pai pelo Espírito Santo que nos foi dado também que habita em nós que nos pode que nos dá essa entrada a tua presença agora com toda a ousadia com toda a certeza agradecemos por esse privilégio da tua palavra também que nós temos em nossas mãos podermos ter a certeza do que ela nos fala do que ela nos diz através do seu Espírito também rogamos por cada irmão aqui aqueles que ainda não tem certeza que não depositaram sua total confiança na pessoa do Senhor Jesus na tua palavra na Bíblia que possam fazê-lo que possam também gozar dessa felicidade de ter essa comunhão livre e aberta foram trazidos para a liberdade agora que há em Cristo Jesus lembramos dos que estão passando por alguma necessidade estão passando por alguma aprovação aqueles que estão enfermos também rogamos por eles e agradecemos por esse privilégio mais uma vez nos encomendamos sempre aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus para nos levar e nesse nome precioso que nós pedimos do Senhor Jesus amém amém muito obrigado a todos até amanhã o Senhor permitindo tchau 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 tchau